Bom dia a todas e todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos, consoante o edital de convocação publicado em Diário Oficial, em que os senhores membros desta frente, composta por esse que vos fala, a deputada Lucinha, que acabou de adentrar aqui no recinto, a deputada Marta Rocha, o deputado Cláudio Caiado, deputado Yuri, deputado Rosenberg Reis, deputado Samuel Malafaia, deputado Jari de Oliveira, também aqui presente, e deputado Tand Vieira. São os membros que compõem a Frente Parlamentar para a Ferrovias Fluminense. Essa é a nossa segunda reunião ordinária, que vai ter início às 10 horas, e tenderemos a querer terminar às 12 horas. A pauta deliberada e aprovada para o dia de hoje é debater as mais diversas questões referente à Ferrovia EF-118, Rio de Janeiro-Vitória, como modelagens, traçados, inclusão no PEDES, e investimentos constantes no PAC. Essa é a pauta de hoje. Queria comunicar às vossas senhorias que a gente fez uma divisão de trabalho consoante o cronograma aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos dando ênfase só e somente até o dia 30 de setembro, ou mais tardar, 30 de outubro, a questão da logística ferroviária decarga. Nós não estamos discutindo passageiros propositadamente. E por quê? Porque até o dia 30 de setembro deste mês chega na casa a mensagem do PPA, Plano Plurianual, que é a visão do governo, das suas metas, dos seus objetivos, para os próximos quatro anos. E estamos também supondo que vai chegar na casa também até 30 de setembro. Aí não é uma determinação constitucional, por isso que eu estou dizendo que estamos supondo. Também o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que estará arrimando, arrimar é, em termos de engenharia, suportando o PPA deste ano. Aliás, falar em arrimar, olhei ali o Francisco Gossinho, é algo que talvez eu tenha quem mais falou na vida dele, construir o Muro de Arrião. Bom, então, o nosso desejo, primeiro, é que, pela primeira vez no Estado, a logística de transporte de cargas seja incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento e no PPA. porque também até o dia 30 desse mês chegará a piloa, o projeto de lei do orçamento para o ano que vem. Então, qual é o nosso enfoque? Chegando isso tudo até o dia 30, depois do dia 30, a gente fará uma reunião para discutir objetivamente o que o governo mandou para casa, sob o ponto de vista da logística de transporte de carga. Porque, sob o ponto de vista da logística do transporte passageiro, não há novidade nenhuma que o governo tem que contemplar. A novidade é a logística de carga. Então, no dia de hoje, nós vamos ter dois enfoques de apresentação. O primeiro, pela Secretaria de Planejamento, sobre exatamente como é que eles estão vendo a logística de transporte de carga no Estado do Rio de Janeiro. O que a Secretaria de Planejamento é que coordena, já na sua fase final, está ultimando o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. E é a Secretaria de Planejamento que coordena toda a proposta do Plano Plurianual, evidentemente, também a da lei orçamentária, mas da lei orçamentária com ações também muito diretas, com todas as outras secretarias, principalmente a de fazenda, no que diz respeito às receitas. Então, de dar essas explicações, é para entender os nossos objetivos. Quando tem um que fica assim, afoito. Mas o trem da Supervia está uma lástima, todos nós sabemos, a deputada Lucinha presidiu a CPI da Supervia, a deputada Marta Rocha participou, eu também participei, enfim, tem um relatório bem profundo sobre isso, mostrando todas as mazelas que estavam acontecendo e só fazem piorar. Então, dito isso, eu queria aqui iniciar os nossos trabalhos agradecendo a presença de todas e todos, como eu já disse, é que isso é uma frente, a participação de todos é importantíssima, frente não tem caráter deliberativo, frente não é CPI, não convoca secretário, não tem esse poder, tem o poder de convidar, de convidar, de convidar. E aí, queria, entre tantos outros presentes aqui importantes, registrar a presença do engenheiro Francis Bogossian, porque a gente tem que render homenagem quem é da engenharia, porque todo mundo me olha aqui e diz que eu sou antigo, e o Francis Bogossian foi meu professor de mecânica do solo, para você ver, se eu sou antigo na França, então tem que render as homenagens. Desculpa. Eu sei, eu me lembro, você era, quando você me deu aula, você era quase tão jovem quanto eu. Presidente, desculpa interromper, mas essa experiência do doutor Francis vai ser muito importante nos próximos eventos, que a gente não se esqueça disso, de quanto a sua experiência e competência é importante para o Estado do Rio de Janeiro, para o seu órgão de classe. Bom, oi. PPA e aloa. inoperante no trecho entre Angra e Barra Mansa. O senhor não veio na reunião passada, esse tema foi discutido aqui. Principais leis que vão direcionar. Muito material sobre isso, todo o material que veio para cá, três dias depois, eu pedi uma audiência na Secretaria de Planejamento, encaminhei o material todo, fizemos lá a mesma fala que a gente ouviu aqui, que o trecho Angra, Barra Mansa, é importantíssimo, que futuramente também de Barra Mansa, a Varginha, dará para escoar toda a produção de café. Tudo isso, o deputado Tandio Vieira esteve aqui, fez a defesa, a deputada Célia Jordana já faz essa defesa também há bastante tempo. Eu acho que, em relação a isso, é o único trecho que é uma unanimidade, unanimidade de focar nessa questão. O que não há unanimidade é o que a gente vai discutir hoje, que é a questão da F118. Pode deixar que esse é o foco central. Então, eu queria primeiro perguntar aqui à deputada Marta Rocha, à deputada Lucinha e ao deputado Jari, se querem fazer o uso da palavra para a gente passar para a exposição. Mas queria anunciar e chamar aqui para a mesa, representando a Secretaria de Transporte, o presidente da Central, o Fabrício. Fabrício, por favor. Eu queria convidar, já que o subsecretário de Planejamento, ele me comunicou que está em outro evento e se esforçará para estar aqui. Se um representante da Secretaria de Planejamento também podia vir para a mesa. a maior autoridade do planejamento. Só tem tenente coronel e coronel. Perfeitamente. Só pela sua ausência de cabelo, como eu, eu já via que o senhor... Deputada Marta Rocha. Não, presidente. Não quero fazer nenhuma colocação. Prefiro ouvir os nossos palestrantes. Deputada Lucinha. Deputado Jari. Também estou convido. Então, eu queria convidar, primeiro, a Secretaria de Planejamento, que tem a visão mais global, a fazer a exposição dela, anunciando também a presença do economista Mauro Osório. Quem iniciará a apresentação pelo planejamento? Sou eu. Por favor. É que o senhor não... Eu não... Eu queria saber seu nome, porque não foi... A Secretaria da Mesa não informou. Bom dia, bom dia a todos. O senhor é o Carlos Miranda ou o Eduardo? Eu sou o Eduardo Duprá. Eduardo Duprá. É, assessor da Secretaria de Planejamento. Em nome do subsecretário Roberto, parabenizar, mais uma vez, a iniciativa da Frente Parlamentar. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente. Saudar o presidente, deputado Luiz Paulo, demais membros, representantes. E a todos presentes. Aproveitar também aqui, já para fazer uma apresentação da parte da equipe da CEPLAG, que está exatamente como o deputado falou, concluindo, agora, o PED que será entregue a essa casa. Então, temos aqui o Eric, a Isis Matias, Luciana Leis, Carlos Miranda e o Mário Kemper. E, bom, o objetivo nosso aqui é avançar em cima do que foi a primeira apresentação, na reunião anterior. nós aqui tivemos a oportunidade de mostrar a construção metodológica do PED, do Plano Estratégico, Desenvolvimento Econômico e Social, como essa construção levou à identificação de metas a partir de fatores para os portadores futuros, cenários existentes. chegamos, então, à definição de complexos econômicos, que são exatamente os sustentáculos, são seis complexos econômicos identificados, que são, então, o sustentáculo do desenvolvimento socioeconômico do Estado. Entre eles, temos setores líderes, e não vou me alongar aqui já dos complexos porque foram apresentados, essas apresentações estão disponíveis. Mas, entre eles, está exatamente a infraestrutura e logística, como elemento fundamental para pavimentar o próprio desenvolvimento econômico, para representar receita, arrecadação para os cofres estaduais do Estado e de municípios, e com seus impactos, positivos ou negativos, sobre o próprio fluxo de passageiros, a mobilidade urbana. Então, é um elemento absolutamente crucial, e, nesse complexo econômico, nós temos como destaque exatamente o setor líder da infraestrutura logística, da logística de cargas. Então, hoje, a ideia é a gente, como disse, avançar nisso, em cima de três pontos básicos. Nós vamos estar com foco na logística ferroviária de cargas, que é exatamente a proposta desse avanço, tendo, então, a lógica da estratégia de que elementos foram considerados pela CEPLAG e pelas pesquisas que fizemos, pelas câmaras técnicas, por pesquisas, juntos, a especialistas e demais representantes do setor ferroviário, em termos, então, de quais são esses direcionamentos estratégicos, quais são, então, os fatores que levam a serem prioritários nessas escolhas. Depois, vamos ver também os produtos que estão trafegando hoje na malha ferroviária do Estado e os impactos previstos em cima de municípios e regiões a partir dos setores que estão sendo mais mexidos nesse tráfego ferroviário, com essa produção. Ok? Bem, então, só para a gente clarificar também, quer dizer, não é o objetivo aqui, nós vamos estar falando sobre a F118, a F118, ela é exatamente o projeto prioritário dentro da área ferroviária, dentro do transporte ferroviário, que está incluído lá no PET, não é nosso propósito aqui se empatar qualquer possível traçado, se não colocar elementos a partir, inclusive, da matriz insumo-produto que podem favorecer critérios decisórios. Como nós vamos ver aqui, critérios decisórios, eles respondem dentro da lógica do PED, a três, principalmente na questão, todo o olhar agora vai ser já sobre a questão de ferrovias, mas ele não foge a uma construção em que temos como base três questões. Uma questão institucional, ou seja, todo o plano, ele está adequado, ele está dentro de uma lógica de missões, de uma lógica das ODSs, da lógica do PPA, do Plano Plurianal, do Rio 2030, outros outros planos do Estado, como o próprio PELC, que é o Plano Estadual de Logística de Cargas, enfim, de forma que todo o rebate econômico está também alicerçado a questões sociais e ambientais. Isso não pode estar fora de contexto. Então, além da questão institucional, temos a questão territorial, fundamental, ou seja, que possibilidade temos de dinamizar regiões, irrigar esse desenvolvimento e superar o que se chama essa estrutura produtiva OCA, ou seja, o reconhecimento, nós vamos ver isso no próximo slide, o reconhecimento de como o Estado tem ilhas de desenvolvimento produtivo que não irrigam necessariamente o território. Então, essa é uma preocupação muito grande, não à toa, a nossa unidade federativa é a que mais contempla um desequilíbrio entre as possibilidades, as franjas de desenvolvimento e o interior mais desassistido. Então, isso se verifica e a gente pretende dar como diversão estratégica a solução disso. E, por fim, uma dinâmica econômico-financeira. É claro que isso daí não se restringe à questão de encontrar financiamentos para os projetos. Nós temos no PED todos os elencados, as possibilidades de financiamento menores, claro, pelo governo do Estado, contrapartidos e tudo, os financiamentos via órgãos federais, financiamentos via órgãos multilaterais, internacionais, agências de financiamento, e, claro, pela iniciativa privada, onde PPPs e concessões são hoje as possibilidades mais palpáveis de você ter, principalmente, infraestrutura, que é, evidentemente, um ativo caro para ser financiado. Então, dentre essas dinâmicas, pode ir o outro, por favor, nós temos, especificamente, para a questão ferroviária, o que foi tirado das consultas, como eu falei, junto aos principais agentes, esses objetivos estratégicos, a redução da capacidade ociosa na operação dos ramais implantados, a maior conectividade ferroviária no Triângulo Econômico, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, a questão da implantação de pátios e terminais intermodais e a melhor estruturação dos acessos ferroviários às áreas portuárias existentes no Estado, intramuros e extramuros. Então, especificamente, foram considerados os elementos chaves para a questão ferroviária. Vamos adiante, por favor. E aí, a gente tem o mapa, como eu falei, da logística no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós vemos o que? que é um Estado relativamente pequeno, territorialmente, acidentado, mas pulverizado de unidades produtivas e de ativos logísticos. E reparem que nós temos, então, uma profusão de serviços portuários, a malha ferroviária, essa, sim, diminuída bastante, nós já vimos no encontro passado, como nas últimas décadas, quilômetros, centenas de quilômetros foram perdidos, então, isso é um ponto mais. A questão dos aeroportos, tivemos agora a discussão, Galeão, Santos Dumont e outros tantos, enfim, a malha rodoviária e as eades e centros logísticos aduaneiros, que temos aí duas eades e dois centros logísticos. Essa profusão de logística tem que estar conectada, de novo, quer dizer, conectada e irrigada em termos do desenvolvimento. Então, a gente observa-se, mesmo por aqui, como você tem certos vazios territoriais onde não estão assistidos por essas nem unidades de fabriz nem ativos logísticos. Então, isso fica claro quando a gente pega, por exemplo, os portos, os principais portos do Rio, o porto do Rio, meio que engargalado lá, recentemente, através do plano do porto do Rio século XXI, conseguiu-se melhorar os acessos, mas era um porto estagnado, preso, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Itaguaí, que pouco consegue espalhar o seu desenvolvimento com a seropédica para áreas próximas, que poderia ter fornecedores. A SU, tem-se comentado muito, um superporto, um supercomplexo industrial e que, de novo, pouco irriga essa região. E de forma que, também, as ferrovias não conseguem, ainda, além das redorrodovias, espalhar, colocar centros, estações de recuperação maquinária, enfim, outros tantos elementos, junto a seus fornecedores, junto aos serviços correlados, que poderiam melhorar a dinâmica territorial de desenvolvimento. Vamos adiante. Bom, não quero me alongar, eu vou começar a passar agora alguns dados, dados que podem, volto a dizer, alicerçar esse pensamento nosso. Dados esses que vêm, como falei, desde a matriz de subproduto, vêm a partir de identificação, também, de setores e, nas suas regiões, que podem ter essa capacidade de arrasto. Nós vamos ver, um pouco adiante, também, esse índice de complexidade econômica, ou seja, quais setores, quais municípios têm esse tipo de produção que poderia, também, alavancar mais cadeias produtivas com seus fornecedores, adiante. Na última vez, apresentamos esse quadro, então, ele ficou meio solto e, agora, a gente vai começar, então, a entender melhor essa malha ferroviária do Rio de Janeiro, onde a gente tinha, então, o quê? A lógica das mercadorias fluminenses transportadas por ferrovias. Isso é, origem do Rio de Janeiro e destino do Rio de Janeiro. Ficou aparecendo a última vez que era tudo que chegava no Rio. Não, isso é o que é produzido no Rio para onde vai. Então, obviamente, a maior parte é para o próprio Rio de Janeiro e você tem, então, uma parte depois para São Paulo e para Minas. O que temos aqui? Isso é o que é transportado no Rio de Janeiro da produção interna. Vamos ao outro, por favor. onde a gente vai ver que produtos siderúrgicos são a maior parte, evidente, depois, caindo para carvão mineral, GOC e outros. Agora, este volume representa 7% apenas do que é realmente transportado no Estado. O que significa isso? Nós vamos ver a partir do próximo slide, e eu já vou pedir ao Carlos que se adiante aqui para complementar, é que, basicamente, somos um Estado de passagem de cargas minerais de outros Estados. Então, a nossa produção interna, o nosso tráfego interno a partir da nossa produção é muito tímido, 7% contra 93%, que são passagens. Então, voltamos a dizer que a estratégia, como foi colocado da última vez, da gente tentar ampliar o nosso transporte ferroviário com mais carga geral, é super salutar, é desejável, quer dizer, a gente tem que sair dessa matriz, tem que realmente ampliar as possibilidades de maior envergadura da produção do Rio de Janeiro, e tentar que realmente esses municípios, essas regiões que acabem sendo contemplados como ponta ou meio das ferrovias consideradas ou dos traçados considerados sejam realmente adensados em termos de potencialidade econômica. Está ok? Vamos lá, Carlos. Bom dia. Saúdo a todos os deputados, deputadas aqui presentes, os outros presentes aqui. Sou Carlos Miranda, economista da Subsecretaria de Planejamento Estratégico. Vou dar continuidade aqui à apresentação. Como podemos ver aqui, nesse slide, peço desculpas pela incompatibilidade do software, fez a tabela sair da formatação original, mas aqui a gente pode ver o total de cargas transportadas no Rio de Janeiro, tanto com origem no Rio, como aquelas que têm destinação ao Rio de Janeiro. Como o Eduardo Duprá bem colocou, só 7% das cargas movimentadas no estado do Rio são de origem do Rio de Janeiro, sendo que 93% das cargas movimentadas aqui no estado vêm de outros estados para cá. Desses 93%, a gente tem aí os percentuais de participação de cada mercadoria que é transportada em relação ao total de cargas transportadas no estado. A gente pode ver que, basicamente, o estado do Rio de Janeiro, o diagnóstico atual, último dado, de 2022, é que é um estado principalmente de passagem. A gente transporta 89,2% minério de ferro vindo de Minas Gerais. como eu coloquei aqui no slide, o transporte de cargas por ferrovias no estado do Rio atende apenas a um tipo de produto oriundo de um único estado, o estado de Minas Gerais. 89,2% das cargas movimentadas no Rio corresponde a minério de ferro e 99% desse minério é oriundo de Minas Gerais. Somente 7% do total das cargas corresponde a mercadorias de origem fluminense, sendo que 93% total de cargas movimentadas no Rio corresponde a mercadorias de origem mineira e paulista. 1% apenas paulista e 92% de Minas. Pode passar para o próximo. Aqui a gente fez um estudo a partir da matriz em sumo produto para tentar analisar o que a matriz diz quando a gente olha para o transporte de cargas. A matriz em sumo produto é um instrumento econômico, de análise econômica, que tem muitas benesses, foi utilizado para o planejamento estratégico do estado, mas tem algumas limitações também, não responde a tudo. O que a gente consegue ver pela matriz em sumo produto são relações entre os setores, como esses setores eles compram em sumos de outros setores e suas relações entre eles. E conseguimos também captar o impacto de investimentos feitos em um setor, mas com uma lógica de curto prazo, porque você olha para a estrutura produtiva existente a partir do estudo da matriz em sumo produto, que teve origem, foi feito com base nos dados de 2019, você consegue ver o impacto disso a curto prazo. Mas a gente não consegue olhar, utilizar a matriz em sumo produto para pensar o longo prazo, porque a matriz em sumo produto não é feita para isso, você olha para a estrutura produtiva já existente e tem um diagnóstico de como que os setores estão relacionados. eu estou colocando o seguinte, eu estranhei nos dados oficiais que praticamente a gente sascou mineiros de ferro de Minas. eu estou estranhando não ter grão e mais ainda a carga geral para o container, já que quando eu passo ali no Caju, eu vejo aquele pátio de container ali lotado. Esses dados são os dados oficiais da Agência Nacional de Transportes, Terré. Somente a ferrovídeos. Somente a ferrovídeos. E a nossa questão de ação que já está se transformando a grão e a grão e a grão e a grão e a grão. Então, ela não vai aparecer nesse quadro que o Carlos está mostrando, é isso, não é só para... Então, acho que esse é o ponto. A mesma coisa é fertilizantes, que a gente recebe fertilizantes importados também a rodovia. Talvez, segundo a opinião aqui da nossa companheira do planejamento, a carga geral de containers talvez não apareça nessa tabela aí, porque o seu ponto de vista de tonelagem cotejada com minério não seja representativo. Mas é uma movimentação também, no meu entendimento, grande. Sim. Esse é um bom ponto, porque aqui a gente tem os dados por peso, por toneladas úteis, movimentadas. Então, a gente não tem o dado por valor, o valor movimentado, o valor da mercadoria movimentada nas ferrovias. Valor do próprio contêiner não está contabilizado aí. Pode passar para o próximo slide? Passo o microfone, por favor. O microfone, para a gente se inscrever. Não? Eu só esclarecer como aí está a movimentação ferroviária, e a quase integralidade da movimentação de containers no Rio de Janeiro é via rodoviária. Perfeito. Como vocês bem colocaram, e a gente vai poder ver pela matriz do seu produto, é... No próximo slide, mas eu vou falar aqui primeiro. O transporte, tanto o rodoviário como o aquaviário, são dois setores que têm encadeamento produtivo relevante. quando a gente faz uma métrica que chama de linkage, o encadeamento produtivo no setor em relação a todos os outros presentes no Estado. Já o setor ferroviário, tanto de cargas como de passageiros, porque você não tem essa distinção na matriz, ela não tem essa desagregação, ele não tem um encadeamento produtivo para frente relevante. Isso quer dizer que todos os setores instalados no Estado do Rio de Janeiro não utilizam de forma relevante as ferrovias. para o transporte de cargas como passageiros. Desejo exatamente revertendo. Exatamente. Aqui, nesse slide aqui da matriz insumo-produto, a gente fez um estudo tentando ver o quanto é utilizado o transporte ferroviário e aquaviário de cargas para todos os outros setores produtivos presentes no Estado do Rio de Janeiro, com a destinação final desse serviço. e naquele segundo gráfico ali, à esquerda, a gente pode ver que o destino do serviço de transporte ferroviário e aquaviário de cargas, ele fica meio que, a gente não consegue olhar para o peso de fato do transporte ferroviário, porque a extração de petróleo e gás que utiliza muito o transporte aquaviário para serviço de apoio, ele representa 50% da destinação desse serviço. Então, a oferta de transporte de cargas, ela é, basicamente, tomada a metade dela pelo setor de extração de petróleo e gás, Petrobras e todas as suas subsidiárias. Enquanto o resto, a gente pode ver ali a representação, tem o comércio varejista, tacadista e outros setores, que representam 9%, 6%, 4%. E a gente pode ver que tem uma distinção entre a demanda intermediária, a demanda intermediária é o quanto os outros setores estão utilizando esse setor como insumo para a sua produção, ou seja, o quanto que ele utiliza do serviço de transporte de cargas para a sua produção e a demanda final é o serviço de transporte de cargas utilizado já para a destinação final. A demanda final representa apenas 6% da destinação do serviço, enquanto que os outros 94% são distribuídos para todos aqueles setores. Metalurgia representando só 4% e a extração de petróleo e gás 50%. Como Cavaleiro, estou supondo que nesses 50% estão os oleodutos também, porque tem peso aqui, não é? Sim, não, mas nesse... Nos 50% lá da estação de petróleo, gás, etc. Não, eles estão excluídos, é só transporte ferroviário e aquaviário de carga. O duto oviário, ele tem, ele está desagregado na matriz insum-produto e a gente não considerou para esse... Mas ele, no meu entendimento, é expressivo, por causa do óleo e o gás. Ah, sim, com certeza. É porque a gente não considerou para essa frente parlamentar ver o quanto representa o transporte do duto-viário. Aquele mineroduto previsto do Açur chegou a ser implantado? Está em operação. Também é um outro handicap aí, não é? Sim. Que só passa, não é? Sim. Só passa, não produz riqueza. É, um ponto a ser colocado é que a matriz insum-produto foi feita com dados de 2019, então ela representa o que existia até 2019. Então, esse mineroduto e todos os outros projetos que já entraram em plantação após 2019 não estão sendo considerados. Pode passar para o próximo slide? Aqui a gente fez um estudo tentando olhar dado que as ferrovias elas atendem basicamente as ferrovias do Estado elas estão movimentando cargas para o comércio exterior, né? Para se ligar aos portos do Rio, a gente tentou olhar para os dados da balança comercial do Estado do Rio de Janeiro, olhando primeiramente para as exportações do Estado do Rio, o quanto que passa pelos portos do Rio de Janeiro, né? E depois a gente olhou para os portos do Rio de Janeiro, quanto que eles representam no total do país a utilização dos portos daqui do Rio e a destinação, né? Dessas mercadorias, tanto que são que chegam pelos portos do Rio de Janeiro, como depois a gente vai olhar para as importações também. Dos dados de exportação do Rio de Janeiro por via marítima, a gente vê que os portos do Rio representam 90%, 89,3% do total do que é exportado de produtos oriundos do Rio de Janeiro, da produção nossa para exportação e 10,7% saem por portos de outros estados. Abaixo a gente pode ver a pauta de exportação do Estado do Rio de Janeiro, a gente vê que o Estado do Rio de Janeiro exporta basicamente óleos brutos de petróleo, representa 77,5% em 2022, é a principal mercadoria exportada, 5,8% são outros produtos semifaturados, semimanufaturados de ferro ou aço, que eles nem têm um grande valor agregado, são tarugos de ferro que a gente exporta para fora do país e são laminados fora do país, a gente importa de volta. E os demais produtos ligados à cadeia principalmente do petróleo e gás, um pouco de minério de ferro e automóveis. Naquele gráfico ao lado, a gente olha para a participação dos portos do Rio nas exportações. Então, quais são os principais portos que são utilizados para exportação? É uma lógica de ver por onde estão sendo escoados a exportação do país. A gente vê que o Estado do Rio de Janeiro representa 19% do total. O principal porto é o de Santos, de São Paulo, representa, São Paulo como um todo, representa 34% desse escoamento, das exportações. E outros 9% é do que tem crescido ao longo do tempo, essa participação através dos portos do Paraná. e os demais estados representam 38%, o resto do Brasil. No Rio de Janeiro, a gente pegou aquele pedaço de 19% e abriu para ver de onde estão vindo essas mercadorias que são movimentadas nos portos do Rio de Janeiro, que é aquela tabela ali embaixo. Quando a gente olha para todas as exportações, tanto do Rio como de todas as outras unidades da Federação que passam pelos portos do Rio de Janeiro, são os dados de 2022, a última atualização que a gente tem, o último ano disponível, a gente vê que o Rio de Janeiro representa 69% do total de mercadorias movimentadas nesses portos, Minas Gerais representa apenas 20%, 20,7% e São Paulo 5,6%. Ou seja, os portos do Rio são utilizados obviamente muito mais para a nossa produção, exportações do próprio Estado e tem uma participação relevante de Minas Gerais e pequena de São Paulo e das outras unidades da Federação. Pode passar para o próximo. A gente olhou a mesma lógica para as importações e as importações do Estado do Rio. Nas importações do Estado do Rio, a gente vê que os portos do Rio de Janeiro representam 83% do total e as outras unidades da Federação representam 17% do quanto que é utilizado para as importações de produtos importados pelo Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio. Abaixo, a gente pode ver a pauta de importação do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo exportando muito óleo bruto de petróleo, a gente não importa uma parte significativa, 13%, e turbo-reatores, gás natural e o quefeito, energia elétrica e muito de derivados do petróleo. Sai do porto via... Ferrovia, caminhão, tudo. Sim. Tudo, tudo. É, qualquer vídeo. A gente tem... É, pouco, né? Ao lado, a gente pode ver a participação nas importações pelos portos do Rio. Os Rio de Janeiro representam 8% apenas do que é utilizado para a importação. E, quando a gente olha para esse 8%, a gente abre para ver qual é a destinação final dessas importações, a gente vê que o Rio de Janeiro representa 71%, Minas Gerais 14%, o Espírito Santo 8% e São Paulo 2%. Então, dos 8% que entram pelos portos do Rio de Janeiro, só 70% são para produtos que vão para o Estado, outros 30% vão para outros Estados ainda, por qualquer outras vias, né? Pode passar para o próximo slide. Então, assim, por esses dados, tanto pela matriz como pelos dados que a gente olhou de comércio exterior e movimentação de cargas, a gente vê que o Estado do Rio de Janeiro ainda tem muito a se desenvolver, que a lógica do plano de remato estratégico é que a gente adense as cadeias produtivas e com uma lógica ainda mais forte industrial para que as ferrovias atendam aos setores que estão aqui presentes, porque, no momento, elas estão atendendo muito mais a uma lógica de outros Estados do que atendendo ao nosso próprio Estado, a lógica econômica do nosso próprio Estado do Rio de Janeiro. Agora, eu passo a palavra para a Luciana, que vai apresentar como que os setores do Rio de Janeiro estão desenvolvidos nos municípios, nas regiões do Estado. Bom dia a todos da mesa, bom dia a deputados presentes, demais membros da mesa, demais presentes. A nossa lógica dentro do planejamento estratégico foi fazer uma caracterização socioeconômica da atividade produtiva fluminense a fim de tentar estimular políticas públicas que adensem justamente essa estrutura produtiva e principalmente no entorno da região metropolitana, ou seja, a interiorização da indústria no Estado como um todo a fim de levar permissas do nosso PEDES que é a geração de emprego e renda, desenvolvimento territorial integrado e adensamento produtivo. Dentro da lógica do PEDES, a gente construiu um documento base que já foi publicado e a gente teve outros documentos como notas técnicas de apoio à caracterização dessa economia fluminense para induzir as ações estratégicas que serão fomentadas pelo Estado. Dentro dessas notas técnicas foram elaboradas duas notas técnicas. Uma referente ao índice de relevância territorial e a outra referente à complexidade econômica que eu vou falar no slide seguinte. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu que o Estado já estava há muito tempo sem ter um diagnóstico da sua própria estrutura produtiva. Então, a gente precisou entender como que estavam as dinâmicas nas distintas regiões de governo e a gente entendeu que essa discussão seria primordial para a discussão que se traz aqui hoje, que é das ferrovias. Porque essas notas estão ligadas a fatores de competitividade e a gente entende a ferrovia como um fator de competitividade muito relevante dentro da economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, para vocês entenderem qual tipo de setores poderiam usar esse transporte fervoaviário para destinar suas cargas, a gente fez um índice de relevância territorial que é baseado no indicador de densidade produtiva das distintas regiões de governo. Ele tem vários critérios que eu não vou trazer aqui que o resultado dele é mais importante do que a metodologia. A metodologia desse indicador está numa nota técnica dentro do site do Estratégia RJ da CEPLAR, que tem acesso no QR Code no final dessa apresentação. Então, basicamente, ele se trata de um índice de concentração produtiva baseado no emprego e na remuneração com os dados da Relação Anual de Informações Sociais da RAIS e todas as atividades econômicas foram, primeiramente, pelo índice de relevância territorial baseadas na divisão que é um âmbito hierárquico da nossa classificação de atividades produtivas nacional que é a CNAE. Então, primeiro, a gente identificou por esses critérios de densidade das atividades produtivas quais são, por região de governo, as atividades mais relevantes. Pode passar. Aí, o segundo indicador, que é a densidade de complexidade econômica, ele é medido na relação entre a diversidade, que é a medida de quantidade de setores industriais em que a região possui vantagem comparativa, e ubiquidade, que é a quantidade de vezes que aquele mesmo setor industrial é observado nas regiões. Essa escala vai de menos 3 a 3, então, se ele estiver próximo de 3, o setor, a atividade econômica é mais complexa. E os setores âncoras são aqueles que têm a maior probabilidade de atrair outros setores para a economia, que, numa escala de 0 a 1 foi estipulada, que acima de 0,2 teria uma probabilidade maior de atrair outros setores. Pode-se falar. Como eu falei, esse daí é o índice de relevância territorial e foram definidas no âmbito de divisão da CNAE. A CNAE é separada hierarquicamente por seção, divisão, grupos, classes e subclasses. A gente, primeiro, definiu quais são as divisões econômicas que são relevantes por cada região de governo, para depois especificar pelo índice de complexidade, quais são as classes, ou seja, um conjunto mais detalhado de atividades dentro dessas divisões pelos municípios do Estado, que eu vou apresentar no próximo slide. Então, a gente percebe que, pelos traçados da rodovia, da ferrovia, perdão, eles pegam diferentes regiões de governo, tanto a região metropolitana, Baixadas Litorâneas e Norte, ou Noroeste, Serrana, Centro-Sul, podendo ter uma área de influência ali até o Médio Paraíba. Então, essa área entre o Médio Paraíba e o Centro-Sul tem uma dinâmica econômica muito mais relevante. Esse índice de complexidade aqui está para o ano de 2020, mas a gente percebe que houve uma dinamização relevante em relação ao ano de 2006. Várias divisões econômicas apareceram nessas duas regiões de governo e, basicamente, tem... Médio Paraíba e o Centro-Sul em relação ao ano de 2006, pelo Índice de Relevância Territorial, pelos critérios elencados, que têm densidade mínima de estabelecimento e tudo mais, houve uma diferença significativa da quantidade de atividade, divisões econômicas relevantes. Aqui, basicamente, produtos químicos, metalurgia, metal, automóveis, reparação de máquinas, eletricidade, gases e utilidades, manutenção e reparação de máquinas, fabricação de produtos diversos, móveis, produtos de metal, borracha e plástico e confecção nessas duas regiões, basicamente. No Noroeste, apareceu produtos alimentíssimos, fabricação de papel, confecção, texto, minerais não metálicos, fabricação de minerais não metálicos. Norte, fabricação de máquinas e equipamentos e manutenção e reparação de máquinas, vinculadas, obviamente, à extração de óleo e gás, mas a extração de óleo e gás não apareceu como relevante por questões ou de remuneração, que a remuneração ali média talvez não apresentasse o crivo em relação à densidade da remuneração nacional, e também na região metropolitana que concentra diversas atividades produtivas e elas se manteram estáveis ao longo, entre na comparação de 2006 e 2020. Pode passar. Aí ficou bem pequenininho e aí, em relação, como eu havia dito, em relação ao índice de complexidade econômica, a gente identificou quais os municípios que teriam o maior número de setores relevantes, aparecendo três rios. Aí são os municípios que apareceram com mais de duas, duas divisões da Quinaia relevantes e daí a gente separou os setores de classificação da Quinaia que são relevantes. Ou seja, até aqui, são o nível, nessa parte hierárquica maior que a gente pegou e detalhou nas classes da Quinaia. Três rios que apresentou seis setores relevantes, entre eles, confecção de artigos dos vestuários, fabricação de produtos de borracha e de material plástico, fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, fabricação de móveis, fabricação de produtos diversos, manutenção e reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Todos esses municípios estão na área de referência que eu falei entre Centro-Sul e Médio Paraíba e em torno da região metropolitana, com exceção de Rio das Ostras, que apareceu duas atividades relevantes, que é a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, manutenção e reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Pode passar. Com dois ou mais setores relevantes, não. O setor relevante parte de cinco indicadores. O quociente locacional de emprego, o quociente locacional de remuneração, esses dois quocientes têm que ser maior do que um. Então, não deve ter... Aí vem o índice de relevância municipal e o índice de relevância setorial. Além disso, o município tem que ter, no mínimo, três estabelecimentos daquele setor econômico. Então, provavelmente, Macaé não passou por algum indicador específico, o que vale a pena uma detalhe. Não é revisão, é porque é um critério, pelos dados oficiais do Ministério do Trabalho, você tem diversos problemas. Por exemplo, Petrobras não colocar no município de Macaé um funcionário específico e colocar no CNPJ de um estabelecimento dela do Rio de Janeiro. Sim, mas ele não passou no critério pelos dados por algum tipo de indicador. Pode ter sido a remuneração dele em relação à remuneração nacional. Pode ser quantitativo. Por favor, a mesa é aqui, conversa em paralelo, não. Então, esse é o indicador em que ele pega o supra-sumo da atividade produtiva do Rio de Janeiro, ou seja, o que de mais relevante ela tem segundo esses critérios. É um critério técnico e que, não necessariamente, outras atividades produtivas que estão no território fluminense são relevantes. Não é isso que a gente está dizendo aqui. O que a gente está dizendo é que essas atividades passaram por um crivo criterioso de seleção. Além disso, resultados na região centro-sul a gente teve a fabricação de produtos de borracha e material plástico, a fabricação de produtos de metal exceto máquinas e equipamentos, a fabricação de produtos textos, a fabricação de produtos diversos, a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos e a fabricação de produtos alimentícios. No total, o número de empregos das classes quinais que foram relevantes vinculadas a essas divisões que eu falei soma um total de 62.147 empregos. Além disso, os números de estabelecimento somam um total de 5.119 e o setor com maior complexidade que a gente encontra aqui é o setor de fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente. Pode passar. Agora, a região Médio Paraíba eu vou pedir perdão por causa da compatibilização de software a tabela foi desconfigurada, mas o que a gente percebe dessa tabela é que o setor que tem maior complexidade na região é a fabricação de pneumáticos e de câmaras de ar e o que tem menor densidade é o setor de fabricação de cabines e carrocerias para veículos automotores. Pode passar. Na região metropolitana foram encontradas várias atividades são três slides de divisões econômicas com várias classes relevantes vinculadas a ela dentre as divisões da quinais relevantes foram a fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos a fabricação de produtos de borracha de material plástico a fabricação de produtos minerais não metálicos a fabricação de metal exceto máquinas e equipamentos. No total da região tem mais de 3 milhões de empregados nessas classes que foram vinculadas a essas divisões relevantes em 187.493 estabelecimentos. Pode passar. Aí, novamente, são os detalhamentos das outras atividades que foram encontradas na região metropolitana que são produtos textos a fabricação de celulose de papel e de celulose papel e produtos de papel a impressão e reprodução de gravações a fabricação de coques e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Mas, todas essas classificações foram consideradas com mais ou menos uma baixa complexidade dentre essas uma complexidade foi a fabricação de produtos e pastas celulósicas pode passar. E, por fim, na região metropolitana teve mais quatro classes que é a fabricação de equipamentos de informática fabricação de máquinas e equipamentos fabricação de veículos automotores fabricação de outros equipamentos de transporte fabricação de produtos diversos e manutenção e reparação de máquinas que totalizaram não dá para enxergar a Isis, né? São os 3 milhões de empregados e em quantos? No anterior tem com 77 mil estabelecimentos pode passar. Aí, se a gente passa o que eu queria dizer sobre tudo isso que a gente preparou a gente está numa área em que a gente está induzindo o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro na tentativa de trazer um planejamento estratégico para as ações governamentais que induzam de alguma forma a atividade produtiva no estado do Rio de Janeiro e seis complexos econômicos. Dentro desses complexos um deles é a infraestrutura como o Dupraz já falou dentro do complexo de infraestrutura logística é vista como um setor chave da economia e para isso a gente entende que a ferrovia ela é um importante fator de competitividade para induzir justamente essas atividades econômicas que o Rio tem. O Rio tem essas atividades mas a gente percebe que todas elas têm uma baixa complexidade e que elas têm o potencial de induzir diversos outros setores e atraí-los para o uso dessa ferrovia seria um aditivo para a atração de novas empresas para o estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez a gente utiliza diversos instrumentos na secretaria tanto esses índices de relevância territorial índice de complexidade e a matriz em sumo produto dentro das suas limitações que a gente entende que a matriz em sumo produto é um retrato do ano de 2019 apesar da estrutura produtiva se manter relativamente estável ao longo de cinco anos a gente entende que a matriz de sumo produto de 2019 não é algo que a gente quer reproduzir para o estado para os próximos anos mesmo porque a gente viu pelos dados de exportação em que o Rio de Janeiro basicamente exporta minérios de ferro vindo de outro estado a gente poderia estar muito mais aproveitando uma malha ferroviária para adensar outros tipos de atividades produtivas que são relevantes e que possuem tradição no território do Rio de Janeiro desde fabricação de produtos químicos a fabricação de farmacêuticos e dentro de outros setores produtivos então essa apresentação ela vai ficar disponível dentro desse QR Code a gente tem as duas notas técnicas especificando toda a metodologia utilizada e todas as atividades produtivas que estão no entorno dessas linhas propostas para a mara ferroviária do Rio de Janeiro e a CEPLAG fica à disposição de qualquer estudo complementar sobre um território específico ou sobre uma atividade econômica específica que essa ferrovia venha a querer utilizar bom dia a todos bom, eu agradeço a excelente apresentação da Secretaria de Planejamento porque não é comum nos meus 20 anos de parlamento verificar que realmente o Estado agora está começando a pensar com base técnica com base científica no seu futuro a matriz insum-produto nada mais é que um sistema computacional associado a um banco de dados banco de dados do IBGE que é a única instituição que tem seu volume de dados aqui especificamente dados do IBGE onde foram introduzidos nesse banco de dados as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda exatamente para saber origens e destinos das compras e vendas aqui dentro em cima desse banco de dados e da matriz é que se faz as projeções para o futuro este banco de dados está referenciado ao ano de 2019 por quê? porque exatamente era o banco de dados disponível até seu ponto de vista populacional o IBGE fechou recentemente o seu censo e o Rio de Janeiro perdeu um milhão de pessoas eram 17 caímos para 16 não é à toa que nós vamos perder quatro cadeiras de deputado federal e entendo eu que no tempo perder também quatro cadeiras de deputado estadual porque existe uma proporcionalidade por quê? porque é a população então mesmo a matriz em sumo produto periodicamente ela precisa ser atualizada para introduzir os dados novos bom esta é uma questão a outra questão é para definir estas prioridades a secretaria de planejamento define determinados critérios entrou nos critérios ou não entrou passou pelos critérios ou não se não não é um estudo técnico científico se não é oxologia eu acho que deve estar isso acho que deve estar aquilo como era antigamente isso não dá certo em lugar nenhum eu queria solicitar a Secplan eu sou antigo na Secplan Secretaria de Planejamento hoje é a CEPLAG bom se é possível em relação ao município de Macaé me encaminhar para mim que encaminhar que é o nosso doutor economista os cinco critérios e qual foi a nota nesses critérios para poder entender mas eu entendo que é exatamente definiu o critério entrou ou não entrou bom mas eu acho que é um grande avanço porque a partir daí é que você vai ter uma lógica de uma lógica de uma proposta de desenvolvimento onde a ferrovia terá que ter papel relevante vocês vejam isso não é só no Rio de Janeiro mas principalmente aqui a afirmação de que toda carga de container que tem um preço agregado um valor agregado muito alto se desloca aqui no estado por caminhão tem um outro produto que também tem um valor agregado imenso que são os insumos da produção farmacêutica que vem na barriga dos aviões que desce no galeão é uma outra de outras questões e de lá é distribuído por rodovia também você veja que as lógicas são lógicas que no tempo só encarece o custo do produto final e não promove o desenvolvimento bom então essa apresentação ela também é oportuna nesse momento histórico por quê porque a partir da aprovação da reforma tributária que acontecerá esse ano eu acho que a emenda constitucional da reforma tributária estará promulgada até dezembro desse ano e depois teremos mais dois anos do congresso nacional fazer as leis complementares regulamentando dessa reforma a reforma passa a taxar os produtos no destino não mais na origem então quando você taxa no destino você cobra o imposto no destino e não mais na origem liquidou ou diminuiu muito a possibilidade do incentivo fiscal o incentivo fiscal existe para a fábrica por exemplo a caoa se instalar em goiás e você comprar o indai aqui porque lá possivelmente está com ICMS de 2% 1% enfim eu não sei qual é o incentivo lá aí claro que a indústria precisa disso no momento que você tira da origem para o destino ganha mais os mercados consumidores e o Rio de Janeiro se você cotejar produção e consumo é o maior estado brasileiro em consumo porque São Paulo em tese que consome mais que a gente mas ele produz muito quando você faz o encontro de contas é menor que o Rio de Janeiro mas você veja esta mudança precisa estar associada a um plano estratégico então eu acho que esse plano estratégico está vindo em muito boa hora e cá entre nós não está caindo do céu é um esforço concentrado de muitos parlamentares desse parlamento bom dito isso se a mesa concordar eu vou pedir aos outros dois expositores para fazer a exposição para depois a gente abrir para as perguntas debates etc para enfechar tudo por favor é a ordem vocês podem definir tem o doutor bento lima e a doutora bárbara quem quer apresentar primeiro não vale não vale o critério agora de sexo vale de idade a jovem fica para o segundo e o homem mais maduro vem para o primeiro doutor bento por favor em primeiro lugar uma satisfação estar aqui com os senhores e na frente parlamentar e é com muita satisfação que eu ouvi a abertura da da sessão com a notícia para mim nova do deputado Luiz Paulo que coordena a frente pró-ferrovias que da inclusão da parte ferroviária na PPA e na Lua faz muito tempo que ela andava longe disso e isso é uma vitória isso me enche de esperança porque nós eu represento a CISFER CISFER é uma empresa de consultoria e sistemas que atua há 28 anos no setor ferroviário ela é aqui do Rio de Janeiro e mesmo assim entende ela conseguiu sobreviver trabalhando de ferrovia porque hoje nós trabalhamos para o Brasil inteiro e dentro desse trabalho antigo com ferrovias vem a questão aqui do Porto do Açú e da ferrovia F118 cerca de 2002 2005 eu me lembro de ter participado de uma semana de discussões então a LLX que tratava de o início do projeto do Porto do Açú nessa semana de debates esteve presente a diretoria e os técnicos da POSCO que é a maior siderúrgica da Coreia do Sul e discutimos lá durante uma semana apresentamos o projeto a LLX apresentou o projeto do Porto nós falamos da ferrovia enfim foi uma semana de debates intensos e no final teve uma todos presentes e o CEO da LLX e da POSCO também e o o CEO da POSCO se manifestou ele já disse olha projeto excelente a ideia espetacular está muito bem montado agora a gente vai fazer o seguinte quando vocês tratarem de ter uma ferrovia a gente volta a gente vai esperar por isso isso impactou a gente realmente a relação ferrovia Porto é intensa e por muito tempo não foi vista o coreano chegou aqui e disse olha não dá e durante esse tempo todo se tentou de alguma forma coloca a primeira por favor essa importância ela fica manifesta nessa nesse slide aqui você tem aqui o Porto do Açú aqui no cantinho e a ferrovia ali tracejada ligando o Porto do Açú a Vitória no Espírito Santo e ligando ao Rio de Janeiro só que essa ferrovia nós vamos mostrar depois já nessa época 2002 2005 ela já estava sem tráfego agora vejam o restante das ferrovias do Brasil o verde são as áreas agrícolas as áreas industriais são as áreas azuis Valle do Paraíba Grande São Paulo em torno de Belo Horizonte a área minerária siderúrgica ali naquele vermelho nada disso se conectava ao Porto do Açú o Coran chegou aqui e viu isso e a gente não enxergou durante tantos anos eu acho que agora com esse resgate da ferrovia aqui no Rio de Janeiro da discussão da ferrovia por enquanto não é o resgate da ferrovia da discussão da ferrovia que é o primeiro passo para chegar ao resgate efetivamente vai modificar tudo isso durante esses anos desde 2002 2005 mas atingindo mais volume a partir de 2008 e até agora uma série de coisas aconteceram a ferrovia 118 então ela foi colocada no PIL ela depois participou do PPI houve estudos em 2008 ela foi incluída no sistema nacional de viação que antes não era entende então uma série de coisas estão espelhadas aí ao longo do tempo ao longo desses quase 20 anos tentando colocar a ferrovia a serviço do porto e a serviço da economia do Rio de Janeiro eu acho que agora teremos oportunidade de materializar alguma coisa a partir dessa iniciativa da frente parlamentar adiante vamos voltar qual era a situação anterior a situação anterior era a ligação do Rio de Janeiro com Vitória através da F-103 a F-103 mereceu um destaque no Globo domingo passado mostrando que ela está totalmente abandonada há 20 anos já não existe mais quase mais nada aí uma ferrovia de bitola estreita de uma capacidade um pouco restrita mas ainda assim existente na época então é uma ferrovia que não responde a necessidade de acesso a um porto do porte do Porto do Açú que mais tarde a Bárbara vai falar a respeito do porto e vai mostrar que ele não é mais um projeto ele é uma realidade mas é uma realidade ainda muito contida pela falta da ferrovia eu gostaria de mostrar para vocês ali vocês temos aqui o primeiro trecho partindo do Rio de Janeiro e vindo até até a região aqui de Visconde de Itaboraí esse trecho aqui é um trecho ligando aqui com a MRS isso é uma ligação da MRS isso aqui são as linhas da MRS essa ligação aqui não existe depois segue esse trecho aqui que existe está em tráfego com a supervia é do governo do estado Fabrício sabe bem disso em sequência você tem a partir aqui de Itaboraí você vem até o Porto do Açú nessa região aqui que é um trecho então totalmente abandonado e esse trecho aqui do Açú até a Vitória passando pelo TPK é o Porto Presidente Kennedy que não existe mas é uma aspiração do estado do Espírito Santo passando pelo Porto de Ubu e chegando até a região de Vitória o Porto de Ubu é o Porto da Vale Barra Samarco Antiga Samarco Adiante por favor então qual é o estágio atual dessa ferrovia ou seja estamos passando da F-103 para a F-102 a F-118 a F-103 ela deve morrer e a F-118 nascer a F-118 seria uma ferrovia especialmente de bitola larga eu vou mostrar que tem alguns trechos que poderia ter bitola mista substituindo uma ferrovia de alta capacidade substituindo a F-113 que é uma ferrovia de baixa capacidade o primeiro trecho que eu mostrei para vocês aqui é um trecho novo isso aqui já existiu no passado no passado até bem recente cerca de 30, 35 anos atrás foi construído uma ferrovia aqui de primeira qualidade e que nunca foi usada e que hoje não existe mais incrível o segundo trecho que é esse trecho aqui que está sob a gestão do estado ele está a F-118 iria aproveitar na integralidade isso aqui é o trecho que passa por dentro de Magé o trecho seguinte entende vindo aqui da região de Itaboraí e vindo até aqui o Porto do Açú é um trecho em que o traçado da ferrovia de bitola estreita é muito bom e por ser bom ele em grande parte seria reutilizado na F-118 naturalmente trocando a bitola porque o Rio de Janeiro não tem mais acesso com bitola estreita a reportagem do Globo mostra bem que todo esse acesso de bitola estreita não existe mais então aqui entraria a bitola larga que conectaria o Porto do Açú com toda a malha de bitola larga que liga Belo Horizonte que liga São Paulo Vale do Paraíba toda essa região rica do Brasil o trecho seguinte que é do do Porto do Açú até o Porto de Presidente Kennedy também aqui já houve projetos conceituais disso aqui e hoje está contratado pela Prumo um estudo de engenharia disso aqui um projeto de engenharia disso aqui o trecho seguinte de Presidente Kennedy até o Bu também já teve um projeto antigo e nesse momento precisa ser reprojetado para compatibilizar com essas partes mais modernas que estão sendo colocadas e o trecho final do Açú até Vitória está equacionado porque entrou no processo de renovação antecipada da concessão da Companhia Vale do Rio Doce então o trecho para nós do Rio de Janeiro isto é o essencial isso tudo é importante mas o essencial para nós para a nossa economia é isso aqui até porque o grande movimento de cargas vem daqui para cá o movimento de cargas que poderia vir lá de Minas Gerais para cá ele certamente sopra a concorrência muito forte dos portos aqui do Espírito Santo onde você tem hoje os portos de Vitória são portos relativamente pequenos mas você tem hoje a barra do riacho sendo desenvolvido e é um porto de alta capacidade que certamente poderá sugar um pouco dessa carga daqui bastante até adiante então o que que significa voltando ao slide inicial com a F118 aqui você ligou o porto do Açú com todo o sistema ferroviário nacional ligou com São Paulo com o Vale do Paraíba com a região do Centro-Oeste com a região mineira tanto a região industrial como a região siderúrgica e pelo norte ligando com Vitória essa mesma ligação aqui aqui em Mitola Estreita porém o que nos interessa mais é isso claro que isso tudo é importante mas a nossa primeira prioridade é essa primeira parte aqui para o estado do Rio é isso que é mais importante certo adiante por favor detalhando aqui um pouquinho para vocês entenderem como é só para aproveitar o seu mapa eu queria fazer só uma questão eu vou batizar de EF não estou botando número nenhum eu entendo que a malha ferroviária projetada para o Brasil é de competência federal nós só podemos sugerir quem define malha ferroviária nacional é a instituição federal já que não existe mais departamento nacional o DNF não existe mais foi do DNF mas olha só na região do Porto do Açú que o senhor está comentando está no PAC o projeto da EF 118 não diz que trecho perfeito todos nós estamos supondo que seja que é o trecho Açú em direção a Vitória em direção porque também como não está expresso quantos quilômetros eu não sei onde está parando bom eu participei talvez deputada Marta Rocha tenha pego parte dessas discussões do início do Porto do Açú e uma das lógicas interessantes era ter uma ferrovia que saísse do Porto do Açú a 45 graus mais ou menos em relação a linha da costa e se dirigisse a Minas Gerais por quê? porque serviria para toda a região do estado do Rio de Janeiro que vai passando e vai cortando alguns municípios inclusive possivelmente tiraria a carga do centro de campos e o nosso principal exportador de minério é Minas Gerais mas também serviria para integrar essa região até a divisa de Minas do seu ponto de vista logístico isso sempre me pareceu melhor do que a ligação à sul Vitória eu gostaria que o senhor aproveitando o seu mapa com as suas zonas mais importantes de produção para comentar para comentar essa questão o senhor foi muito feliz em fazer essa rememoração nós estivemos juntos naquela época quando conseguimos colocar no sistema ferroviário nacional a EF 354 e a EF 118 porque a EF 354 o início o início dela era aqui no Rio de Janeiro e o senhor e nós já lhe ajudamos nessa época conseguimos transferir quando ela foi integrada ao sistema ferroviário nacional que o início dela seria o norte fluminense e sendo o norte fluminense a EF 354 estaria fazendo o papel que o senhor acabou de descrever é claro que a EF 354 é uma ferrovia cara é uma ferrovia muito mais complicada do que a EF 118 a EF 118 é uma coisa simples perto da EF 354 a EF 354 é como uma ferrovia do aço ela custará sem dúvida 10 ou 15 vezes mais uma da outra ela é importante é importante devemos continuar lutando por ela mas no curto prazo vamos apostar nisso aqui sem esquecer da 354 mas isso aqui dá para materializar agora com essa ferramenta que os senhores estão concretizando que é a inclusão nos planos do Rio de Janeiro eu acho que isso aqui tem chance de sair rápido e a 354 vai sair sim mas é vamos com calma certo então é essa a minha impressão é muito importante isso a 354 é muito mais importante do que isso só que ela custa 15 vezes mais aqui ela está quase pronta o aproveitamento eu vou mostrar no próximo slide o aproveitamento desse trecho aqui é muito grande bota o slide esse uma pergunta? não, não posso seguir? tá muito bem aqui a gente tentou mostrar para vocês a partir aqui de Bahia onde está a MRS a ligação aqui com o Porto do Açú aqui o Porto do Açú a divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo e chegando até Vitória aqui o presidente Kennedy aqui o porto de Ubu em Anchieta esse pedacinho aqui até o quilômetro 73 esse primeiro pedaço aqui é aquele Greenfield tem que fazer é um trecho de cerca de 30 quilômetros esse trecho aqui vamos aproveitar a linha existente compartilhando com as suas linhas Fabrício do Comperge aqui teremos acesso ao Comperge podemos aqui existe linha todo esse trecho aqui porém visando digamos assim a não interferência nos centros urbanos de Tanguá Rio Bonito e Macaé aqui está projetada uma variante essa variante tem cerca de 20 quilômetros essa variante tem cerca de 30 quilômetros tem outras pequenas variantes aqui no meio que não estão no mapa que são para preservar os centros de preservação ambiental e depois esse último trecho aqui que é o trecho que dá acesso aqui dá acesso a Campos a linha a 103 se distancia da 118 e aqui chega ao Porto do Açú chega ao Porto do Açú está certo? esse trecho daqui para adiante ele é praticamente todo Greenfield aqui não tem aproveitamento das linhas existentes o aproveitamento das linhas existentes são mais de 170 quilômetros quando eu estou falando em aproveitamento das linhas existentes estou falando em aproveitamento da faixa de domínio ou seja não teremos problemas de desapropriação não teremos problemas os problemas de invasão não são grandes aqui enfim teremos uma possibilidade de avançar rapidamente muito grande aqui já é diferente aqui nós temos que todo é trecho que a faixa de domínio foi lá para cima da serra Caxeiro de Tapeminim lá por cima da serra até voltar a Vitória então aqui já é um trecho muito mais caro está certo? e como para nós do Rio de Janeiro interessa mais esta ligação aqui do que esta não é que esta seja desnecessária mas se vamos botar fases etapas nisso esta é a primeira etapa esta é a primeira etapa e ela está digamos com um custo de implantação relativamente reduzido posso o CapEx aqui que é a última? só que daqui não dá para a gente ver esse trecho considerado prioritário é que não dá para a gente ver quantos quilômetros tem para em que para exatamente em que cidade do Espírito Santo só tem uma estimativa do valor do investimento e quem está desenvolvendo esse projeto volta para aquela mais uma mais uma quem está desenvolvendo este projeto aqui é a própria Prumo fez uma licitação e está deve desenvolver esse projeto aqui esse projeto aqui está sendo negociado hoje face a inclusão esse trecho aqui que é o trecho maior face a inclusão desse trecho aqui no PAC então há hoje um interesse talvez a Bárbara possa discorrer um pouco mais sobre isso haja um interesse grande do Ministério dos Transportes na viabilização disso aqui então isso aqui está sendo hoje discutido a nível federal esta parte aqui é a parte mais fácil porque é a parte que vamos discutir em casa e essa parte Greenfield aqui também é uma parte um pouco complicada sob o ponto de vista da inserção em centros urbanos que aqui nós passamos por Ambaí Miguel Coto até chegar a Campos Elíseos que é uma região que tem bastante disseminação populacional então aqui precisamos os pontos em que digamos assim a ferrovia tem superposição com os centros urbanos volta na última por favor mais uma mais uma mais não não para frente outra aqui aqui a ferrovia passa por dentro de Tanguá e de Rio Bonito por isso essa variante aqui realmente existe uma superposição grande Macaia maior ainda então aqui existe por isso essas variantes aqui daqui para adiante não tem um pouco em Casimiro de Abreu pouca coisa e daqui para adiante até chegar ao Porto do Açú sem problema nenhum com relação a superposição de cidades aqui pouca superposição com cidades a não ser na entrada de Vitória porém a Vale modificou o projeto porque para a Vale interessa não chegar a Vitória para a Vale interessa chegar no traçado da Vitória Minas e portanto eles projetaram essa ligação em vez de fazer essa ligação eles projetaram isso aqui ligando aqui quem está projetando então isso tudo é a Prumo que vai falar depois do senhor não é isso? Isso então assim procura a sua última colocação foi com relação ao CAPEX bota o slide seguinte por favor esse CAPEX aqui foi o último que foi feito foi em 2019 meio de 2019 a atualização dele para esses três anos três anos ela é expressiva por quê? porque isso aqui foi tudo calculado pelas tabelas do Ministério de Transportes a influência do preço do trilho foi muito maior do que o preço do que o valor da inflação e o termino que nós temos aqui o trecho global com custo de 9,6 milhões por quilômetro nessa data eu acredito que isso hoje já está entre 11 e 12 milhões por quilômetro só para vocês terem uma ideia por exemplo ferro 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 ferroeste ferro norte esses projetos projetos novos do governo federal tudo passa em torno de 18, 20 milhões por quilômetro então essa é uma obra relativamente barata quando comparada com outras obras a nível federal o trecho o trecho digamos assim do Rio de Janeiro do começo até chegar ao Comperge e até chegar ao Porto do Açú estamos falando em 3 bilhões nessa época o trecho até a Vitória estamos falando em 2,547 2,5 praticamente a mesma coisa parecida volta anterior por favor respondendo a sua última colocação a questão dos quilômetros está aqui para chegar até o Porto do Açú são cerca de 330 quilômetros para chegar até a ligação com a Vitória Amina são 571 quilômetros o que eu estou colocando como mais uma opinião minha como prioritário são esses primeiros 330 quilômetros aqui que tem a vantagem de quase metade deles ser de reaproveitamento de faixa de domínio eu não sei se fica aberto pergunta agora fica depois só por cada hora vamos agora para a apresentação da Prumo e depois a gente abre para encerrar ok eu agradeço a atenção eu que agradeço muito obrigado uma apresentação da Prumo doutora Luciana doutora não Luciana não é doutora Bárbara deixa eu só colocar desculpe que eu não saldei a sua inhação antes para quem não entendeu que inhação é Santa Bárbara doutora doutora Bárbara eu gostaria que inicialmente a senhora identificasse porque a maioria das pessoas aqui não conhecem a Prumo quem é a Prumo tá bom com certeza bom obrigada pelo pelo convite eu sou a Bárbara Boitolim gerente de relações institucionais da Prumo a Prumo é a empresa que desenvolve o Porto do Sul então a Prumo ela tem cinco subsidiárias todas com negócios em desenvolvimento no Porto do Sul tem o Porto do Sul por si só que é administradora portuária ou seja além de operar o seu próprio terminal opera também todo o restante do complexo a entrada e saída de embarcações a fila tudo isso tem a GNA que constrói e já opera no Porto do Sul uma termo elétrica constrói a sua segunda termo elétrica e um terminal de recaseificação tem a Vax que movimenta petróleo tem a a BP Prumo que comercializa combustível marítimo a Domi e a Ferroporte que movimenta minério de ferro tá eu vou fazer a minha ideia aqui deputados é trazer um pouco para vocês do que o Porto do Sul é hoje e como ele pode contribuir para mudar o perfil de industrialização do estado do Rio de Janeiro a ferrovia ela é essencial para que a gente consiga trazer essa movimentação o Açú ele tem hoje uma área de 90 km² e ele foi desenvolvido como porto indústria então ali toda aquela retro área dele pode receber e ser instaladas como já tem algumas hoje indústrias que vão ter suas cargas movimentadas por ferrovia tá obrigado aqui são só alguns números do que só para vocês terem uma ideia do que o Açú é hoje em 2022 foram movimentados no Porto do Açú 57 milhões de toneladas esse é um volume considerável se a gente compara a movimentação do Porto do Açú com os portos públicos do Brasil de todos os terminais do Porto do Açú com os portos públicos o Açú seria o segundo porto do Brasil em movimentação de cargas hoje passam pelo Açú hoje 40% do petróleo exportado pelo Brasil saem hoje do Porto do Açú então eles são produzidos na bacia de campos vão até o Porto do Açú tem a faz o chip do chip ou seja passam dos navios DP's para os navios maiores e dali são exportados então hoje são três ali dentro do Porto do Açú tem uma tema elétrica em operação que gera 1.3 gigawatt de energia e uma segunda em construção que vai gerar 1.7 com início de operação prevista para 2025 então a gente está falando em 3 gigawatt de energia vai ser o maior parque termoelétrico a gás natural da América Latina então são dados realmente grandes assim que mostrando o que é o Açú hoje e hoje nós temos 7 mil pessoas trabalhando nas indústrias do empreendimento são 21 empresas instaladas e 14 terminais portuários privados aqui é só para ter uma ideia das empresas hoje ou que operam ou tem suas indústrias ou algum tipo de operação ali dentro então nós temos várias empresas de petróleos tem a Biporte que é a maior base de naval do país tem Tecnip com produção de tubos flexíveis é Inover com produção de tubos flexíveis tem pátio de minério de ferro tem pátio de bauxita enfim são várias as operações pode passar mais um por favor aqui só algumas imagens para a gente contextualizar tem dois dados que eu acho que são relevantes como eu comentei até no momento da apresentação da CEPLAG a Sul nós realizamos esse ano a primeira operação de milho de soja do estado do Rio de Janeiro então foram movimentados eles vieram os grãos vieram de Goiás eles rodaram 1400 km de rodovia para chegar até o Porto do Sul essa é uma carga que pode vir por ferrovia por que que hoje ela não foi por ferrovia por outro porto não é por falta de capacidade na ferrovia mas por falta de capacidade portuária dos outros portos porque se eles vão de ferrovia até um porto existente ou seja até Vitória ou qualquer dos portos que se encontrem você tem um prazo muito longo onde eles vão ficar esperando para serem movimentados então você paga de muja ou seja o custo dessa movimentação sobe muito como a Sul é um porto sem filas hoje eles preferem mas é melhor financeiramente para eles vir de caminhão até o Porto do Sul rodando 1.400 km e ser movimentado por ali então isso é um ponto que eu queria trazer que eu acho que é interessante e essa movimentação ela pode mudar de fato o perfil de carga do Estado se a gente começa a trazer por exemplo grãos via ferrovia a gente começa a trazer uma série de outras cargas tem essa capacidade para mudar na última foto aqui embaixo é o terminal de minério de ferro o deputado Luiz Paulo comentou hoje esse terminal movimenta 26 milhões de toneladas de minério de ferro por ano elas são recebidas por um mineiro duto que vem de Conceição do Mato Dentro em Minas Gerais são 529 km de extensão então vem o mineiro duto vem o minério de ferro pelo mineiro duto chega no Porto da Sul ele passa por um processo de secagem e é exportado um ponto que é interessante é que a partir do momento que a gente tem o minério de ferro ali e temos os projetos futuros para a conexão do Açu um gasoduto conectando o Açu com o Macaé para conseguir receber o gás e o pré-sal a gente abre a possibilidade por exemplo de fazer beneficiamento desse minério de ferro ali dentro do Porto da Sul ou seja deixando de exportar somente o commodity mas sim exportando um produto com valor agregado então a gente está falando muito por exemplo não somente fazer a pilota do minério de ferro mas poder produzir HBI HBI é um tipo de minério que é utilizado em alto forno que é como se fosse uma pelota mas onde você traz gás ou hidrogênio e você reduz a emissão das siderúrgicas então é um ponto que tem sido discutido hoje no mundo todo e traz uma outra possibilidade também mudando criando um novo perfil de carga dentro do cenário que a gente estava vendo criou um novo perfil ali para o Porto pode passar por favor aí você dá vários cliques aqui só trazendo um pouquinho de como a gente está vendo o futuro pode dar mais um mais um pronto eu quis mostrar isso daqui para a gente chegar na industrialização o Assu está localizado em São João da Barra todos aqui conhecem eu não sei se vocês sabem mas o estado do Rio de Janeiro ele é uma das três regiões no Brasil propícias para a produção de energia via eólico offshore ou seja para ter as eólicas lá na frente em alto mar e a gente prevê no Porto chegar na industrialização por algumas formas primeiro a partir da produção de biomassa da energia eólica offshore da energia gerada pela biomassa de planta solar ter um cluster de hidrogênio de baixo carbono que isso vai levar à industrialização planta de fertilizantes planta de HBI a parte de combustíveis limpos como o emetanol que gera novas cargas para exportação também e para utilização no próprio estado pode passar mais um por favor aqui é só mostrando esses três a gente chama de hotspots que são essas três áreas prioritárias para geração de energia eólica offshore no Brasil pode passar mais um pode passar por favor pode passar esse e aí eu queria chegar aqui nós iniciamos o processo de licenciamento ambiental protocolamos nessa semana o IARIMA a energia eólica de vocês em terra ou offshore? não, offshore offshore nós temos hoje uma planta solar já licenciada que a previsão que vai começar a ser construída agora e essa planta solar ela vai ser off-grid ou seja a energia que vai ser gerada pela planta solar vai ser exclusivamente para a produção de hidrogênio então ela vai ser fora do sistema interligado mas o que eu acho importante aqui, deputados nós iniciamos agora o licenciamento ambiental protocolamos nessa semana o IARIMA de um hub de hidrogênio e derivadas de baixo carbono o que isso significa? significa a produção de amônia ou seja a produção de fertilizantes do Porto do Sul a produção do próprio hidrogênio e a produção de emetanol um tipo de combustível onde você reduz a emissão e que vai ser internalizado isso não é para exportação o emetanol ele é utilizado dentro do próprio Brasil ou seja é uma nova carga que vai ser gerada que passa a ser produzida no norte fluminense a gente está falando de uma produção de amônia de 1.9 milhão de toneladas por ano é uma planta grande de produção de fertilizantes pode passar mais um por favor? e isso só é possível por conta do que aconteceu nessa casa no ano passado com a criação e aprovação do plano estadual de fertilizantes que foi essencial para trazer isso para o Rio olha mais uma viabilidade para 354 pode chegar minério e voltar com amônia exatamente esse é um ponto que a gente apontou muito viu deputado que a produção de fertilizantes no Porto do Sul ela gera carga de retorno para a ferrovia então a ferrovia pode descer com grãos ela pode descer com minério e você tem o fertilizante ou o HBI que vão subir para as siderúrgicas ou vão subir para a indústria enfim para o restante então aqui é só trazendo um pouco isso que chegar nesse chegando em ferrovia que era o tema eu quis trazer tudo isso do Porto do Sul para vocês entenderem o que é o Porto o que a gente está falando de capacidade para a 118 então chegando um pouco aqui na conexão ferroviária nós trouxemos um pouquinho diferente do que o Bento apresentou eu gosto desse mapa porque ele mostra os corredores ferroviários do Brasil e como a gente se conecta a eles e o que a gente fala de conexão dentro desses corredores quando a gente fala quando olha para a 118 fica claro que com a 118 a gente cria um arco ferroviário conectando todas as capitais do Sudeste do Brasil todos os portos do Sudeste com a implantação da 118 passam a ser conectados então isso é super relevante porque ela possibilita que não somente o Porto do Sul mas o Porto do Rio e outros portos que venham a ser desenvolvidos no Estado eles possam receber carga tanto da parte do Sul quanto do Norte e Sudeste enfim subindo ali para Goiás enfim Centro-Oeste então essa carga a possibilita quando a gente olha num primeiro momento uma conexão imediata da 118 a partir do momento que ela é plugada a gente está falando de imediatamente receber 8 milhões de toneladas de carga não é porque ela vai enfim não é porque essa carga não existe hoje ou por onde ela sai hoje hoje nós temos olhando os portos do Sudeste principalmente a gente tem uma ineficiência logística porque você tem uma fila grande nos portos uma fila de espera isso aumenta custo de produção tudo isso então a partir do momento que você faz essa conexão dos portos você traz uma nova possibilidade de logística uma nova alternativa logística para as indústrias e as empresas nós temos hoje uma série como o Bento comentou da siderúrgica nós temos hoje uma série de acordos e memorandos com empresas que tem uma cláusula ali que é o seguinte a partir do momento que o Porto estiver conectado eu implanto a minha fábrica no Porto da Sul nós temos isso então a ferrovia para a gente ela não possibilita só a implantação de novas indústrias no Porto mas ela gera emprego ela gera imposto ela dinamiza a economia do Norte Fluminense ela traz um novo perfil para a economia do Norte Fluminense ela muda a região de fato ela tem essa possibilidade pode passar mais um por favor aqui só trazendo um ponto de um estudo que a Dom Cabral fez mostrando um pouco o estado do Rio de Janeiro é um estado que nunca foi visto muito para o agro ou para a produção ou para a movimentação do agro a Dom Cabral fez um estudo que é bem interessante que mostra que hoje se a gente conseguisse conectar o Porto da Sul a gente está falando em 2035 na movimentação de 20 milhões de toneladas do agro ou seja que poderia olhando para o Norte obviamente isso no segundo momento mas a gente está vendo você tem em Minas Gerais aquela região que está no tracejado azul ali que é a região de Unaí e Perapora que o estado de Minas Gerais tem um projeto de remineralização ou seja para melhorar a produção agrícola daquela região aquela região é conhecida como a nova fronteira agrícola então vai aumentar em mais de 30% aquela produção ali você não tem por onde sair então a partir do momento que você tem essa conexão com o Porto da Sul o que tem de movimentação ali em cima de novos produtos que vão ser gerados e vão ser produzidos enfim isso pode sair pelo Porto da Sul um ponto que a gente que é importante relevante também é que a 118 conecta o Compeje então a gente pode falar de interiorização de derivados de combustível porque é produzido no Compeje indo para o restante do estado indo para todo o estado do Rio de Janeiro e subindo para Minas Gerais subindo para Espírito Santo enfim a mesma coisa com o GNL o Porto da Sul tem hoje o único terminal privado de GNL do Brasil esse GNL ele pode ser movimentado via ferrovia servindo inclusive para atender as indústrias que hoje por exemplo operam com diesel e vão fazer um processo de transição mudando do diesel para o GNL reduz a emissão reduz uma série de coisas pode passar mais um por favor aqui só trazendo concluindo já mas só trazendo os últimos pontos sobre a 118 a importância dela nesse contexto então além de equilibrar o sistema portuário ela diminui a fila nos outros portos do Brasil ela consolida uma nova alternativa logística para a movimentação e para a exportação do país e eu acho que o mais importante o assunto está pronto e tem capacidade para atender o crescimento do Brasil ele é uma ferramenta hoje que é gigantesca e pode ampliar a sua movimentação pode ampliar as indústrias que estão ali a partir da instalação da conexão com a ferrovia então seriam esses pontos que eu queria trazer obrigada vocês tem deputado eu vou agradecer e vou começar aqui pela mesa deputada Marta Rocha bom presidente bom dia a todas e todos eu quero cumprimentar todos os expositores dizer que foi muito interessante todas as exposições porque de alguma forma elas conectaram o entendimento que eu acho que é a base desse entendimento que vai fazer com que as eu tive a oportunidade de participar com o deputado Luiz Paulo de várias CPIs e sei que com a frente parlamentar não será diferente ela será propositiva e sempre o deputado Luiz Paulo ao final ele conduz de uma maneira que a gente tenha um robusto diagnóstico e possa apresentar aí algumas estratégias que possam atingir e resolver o problema do transporte de carga pelas ferrovias e rapidamente deputado Luiz Paulo eu queria fazer uma conexão aqui que nessa casa eu tive a oportunidade de acompanhar uma comissão especial que foi presidida por mim que tratava exatamente do roubo e furto da carga e esse dado que é o dado da segurança ele também é um dado importante quando a gente fomenta a questão da ferrovia então acho que a gente aquilo que se sofre hoje no transporte de carga pela rodovia eu acho que a gente não vai sofrer no transporte pela ferrovia então acho que esse é um valor que deve ser agregado a exatamente a esse discurso e o entendimento do fomento das ferrovias por outro lado eu quero fazer um destaque aqui que consigo reconhecer no governo do estado embora muito dessas ações tenham sido incentivadas pela atuação do legislativo mas eu consigo reconhecer no governo do estado um movimento para ter um planejamento estratégico para ter um plano de desenvolvimento econômico e social e também consigo entender que não podemos deixar de aproveitar esse momento em que a gente tem o PAC o investimento do PAC no estado do Rio de Janeiro para adensar que foi um termo muito utilizado nas exposições de hoje para adensar novas oportunidades a partir da ferrovia e aí eu queria dirigir essa observação e também essa pergunta à secretaria de planejamento a mim pelo menos ficou muito claro que entende a secretaria de planejamento que é importante para o estado do Rio de Janeiro o fomento à ferrovia e a mim parece que ficou claro que se entende que aí fazendo o doutor Edmundo desculpe o doutor Bento desculpe pelo equívoco doutor Bento fez muita questão de colocar aí a importância da ferrovia 118 e acho que o que se entende aí é aquela frase muito comum de dizer que às vezes o ótimo é inimigo do bom então nesse momento que a gente precisa é fomentar esta ferrovia e nos cálculos feitos aí pelo sempre engenheiro deputado Luiz Paulo a gente verificou que vai se utilizar em torno de 7 a 8 milhões para bilhões obrigada deputado Luiz Paulo para a conclusão desse desse trecho claro que essa conclusão desse trecho é um trecho que escapa do Rio de Janeiro ele é do Rio de Janeiro até o estado do Espírito Santo mas a minha pergunta vai à secretaria de planejamento é se nessa nessa articulação com o governo federal e segundo as matérias jornalísticas o próprio governador pediu para incluir no PAC a ferrovia 118 citar no radar da secretaria de planejamento a conclusão efetiva desse trecho entendendo e aí gostei muito da exposição também da doutora Bárbara quando ela coloca que o Porto do Sul que hoje é o que me parece é um grande investimento em destaque no estado do Rio de Janeiro que ele está pronto para crescer e conectar as regiões a partir das ferrovias então eu queria saber qual é o compromisso não é a palavra que se deva colocar mas qual é o compromisso no sentido de entender de eleger uma estratégia e se essa estratégia seria a ferrovia 118 no entendimento que eu saio daqui e pedir para fazer essa pergunta porque tem um compromisso logo em seguida e vou precisar me ausentar se é esse o entendimento da secretaria de planejamento em vez de pulverizar o PAC e até onde a secretaria de planejamento também tem poder de negociação e de decisão do PAC mas se efetivamente a ferrovia 118 seria assim a joia preciosa da coroa no sentido do desenvolvimento econômico e social que se poderá ter a partir dessa ferrovia obrigado e parabéns aí a todos pela exposição obrigado e muito oportuna realmente a colocação vejam que um capítulo específico no PEDES ele fala a questão da lógica dos financiamentos e a preocupação estava colocando ali sobre as fontes podem ser diversas mas a outra preocupação é a destinação que vem a ser o que é a priorização então qual é a preocupação muito grande estratégica é de que a gente não tem o efeito guidom de bicicleta ou seja e que é muito comum a gente consegue um financiamento por razões fortuitas sem uma estratégia maior e aí é como por exemplo uma dragagem no porto sem o necessário escoamento pela sua retroárea por suas rodovias ou isso pode valer para qualquer coisa saúde você contrata por exemplo recurso para um hospital mas não tem para manutenção isso na questão logística logística é exatamente conexão então é fundamental que haja isso então o doutor Beno estava colocando exatamente essa reportagem que saiu e nós vimos aqui o que? um esforço simples da prefeitura lá de Miguel Pereira de conexão de Miguel Pereira com o governador Portela porque você já tinha lá os 4,5 km então conseguiu-se duas locomotivas e executou-se o que era a lógica do possível do mais imediato então sim certamente essa diretriz está bem expressa no PED e aí como foi colocado a oportunidade da 118 mesmo tendo a parte de Greenfield a parte que vai necessitar mais um esforço de viabilização financeira mas o que já tem pronto ela é uma oportunidade inequívoca então certamente isso está sendo considerado como uma das diretrizes fundamentais aí do PED eu muito obrigado aí pela resposta eu queria solicitar tanto a doutora Bárbara como o doutor Bento que deixem as transparências para ficar à disposição de todas e todos eu argu a deputada Lucinha se ela quer fazer alguma consideração eu me sinto contemplado com as apresentações que foram feitas hoje o deputado Luiz Paulo no meu entendimento ele tem uma grandeza muito grande de convidar para que a gente possa fazer parte dessa frente disse ao deputado Luiz Paulo que nós estamos aqui eu estou aqui para colaborar mas uma das coisas que me deixa assim um pouco intrigada é que tudo é para o Porto do Açú eu não vejo nada para o Porto de Itaguaí e eu moro na região metropolitana onde tem a concentração da população muito grande precisa de emprego e não tem emprego porque o Porto de Itaguaí não gera emprego e o Porto de Itaguaí quando foi construído era também uma alarde sabe deputado Marta uma alarde vai gerar emprego vai gerar empreendimentos plantas industriais e se criou todo aquele imaginário da população que com o Porto de Itaguaí uma grande parcela da população é se beneficiada não só com emprego como também geração de renda e demais isso não aconteceu e hoje eu tenho um Porto de Itaguaí lá que é subutilizado o Porto de Itaguaí hoje no Rio de Janeiro ele recebe mais a questão do minério de ferro que é tanto o Porto de Itaguaí quanto o Porto de Guaíba que muitos daqui não sabem nem onde fica o Porto de Guaíba fica colado ao Porto de Itaguaí que antes existia o Porto de Itaguaí para escoar a produção de minério por navio e é pelo Porto de Guaíba que é ali na Baía de Septiba na Baía da Ilha Grande aquele entorno ali então eu fico assim deputado dos Paulo ouvindo todos os investimentos que o Governo do Estado quer fazer no Porto do Açúdo de Investimentos que vai ser feito naquela área lá e fico preocupada porque o Porto de Itaguaí vai ficar subutilizado esse é o meu entendimento ouvir a explanação prestei muita atenção dos dados das informações acho que é correto investir lá no Norte Fluminense porque vai escoar a produção vai interligar com o município de Espírito Santo qual é o município? Cariacica Cariacica mas eu vejo que nós temos o Porto de Itaguaí e por incrível que pareça no meu entendimento que olha que eu não sou estudiante dessa matéria deputada Marta Rocha mas o Porto de Itaguaí quando foi lançado foi a pérola da coroa todo investimento foi o Porto de Itaguaí agora eu estou vendo todos os recursos do PAC indo para o Porto do Açúdo e o que ficou para o Porto de Itaguaí? praticamente o Porto de Itaguaí está vazio e uma outra questão que se levou em conta que nós temos também o Porto da TKCSA que ninguém comentou nada aqui que a maior siderúrgica que existe na América Latina está em Santa Cruz que era antiga a siderúrgica do Atlântico a TKCSA e hoje mudou de nome e é utilizada por eles apenas para escoar as chapas de aço para o exterior e o que traz dividendo para a população daquela região praticamente nada então estou colocando aqui pontuando só a pena deputado Luiz Paulo porque estou vendo que todos os recursos estão indo para onde? para o Porto do Açúdo eu acho que é importante eu vi as exposições de vocês é fundamental mas vocês vão estar ligando mais a parte de cima e nós temos aqui o Porto de Itaguaí que é na região metropolitana onde nós temos uma população que precisa de gerar emprego e rende nós não temos quando a gente pega a per capita de Macaé de Campos você vai ver a diferença da população miserável da região metropolitana que pega a Baixada Fluminense e que pega o município de Itaguaí então é só para levantar essa questão e dizer que ontem Luiz Paulo na discussão com a diretoria de Portos e Costa da Marinha ficamos também estarrecidos também que nada interliga nada deputado Amarta Rocha nada interliga nada é como se fossem questões independentes já diversas o porto existe para receber escoar a matéria-prima ou matéria até manufaturada o que for e nós vemos que no Rio de Janeiro as coisas não acontecem dessa forma então eu agradeço deputado Luiz Paulo vou participar e vou também pedir que também a própria Secplan Secretaria de Presidente do Estado faça um levantamento sobre a viabilidade financeira do porto de Itaguaí tendo em vista que a população da região metropolitana se concentra naquela área e que precisa que o porto de Itaguaí seja um porto realmente importante de escoação e de exportação do nosso Estado obrigado obrigado deputada Lucinha eu mesmo vou responder a nossa querida deputada Lucinha obrigado olha só se tivesse aqui deputado Rodrigo Bacelar deputado Chico Machado e tantos outros seguramente estariam fazendo a despesa intransigente do porto do Ossu como vossa excelência como lhe cabe como moradora e deputada da Zona Oeste fazer a defesa intransigente do porto Itaguaí essas são as funções dos parlamentares a Secretaria de Planejamento ela não tem que trabalhar consoante a demanda de cada parlamentar ela vai trabalhar consoante os indicadores e está trabalhando e consoante os indicadores a Secretaria de Planejamento estará vendo o Estado como um todo o Estado como um todo e vendo o Estado como um todo as suas prioridades no PEDES e no IPPA evidentemente serão com essa visão do todo porque se de um lado a região metropolitana tem aproximadamente 78% da população fluminense o ideal é que desconcentre e não que concentre mais porque quanto mais concentrar também mais inviável ficará então esse equilíbrio consoante a matriz de sumo-produto o banco de dados é que é a tarefa do planejamento como é que a gente ordenou a conversa de hoje primeiro falou o planejamento e depois falou quem conhece de Porto do Açú e por quê? porque o nosso PAC deputada Lucinha carece de uma outra coisa antes de ter um PAC devia ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico social do Brasil não dá para a gente achar que o PAC é isso o PAC é como disse o presidente Lula cada governador apresentou cinco demandas cada governador do Brasil e o povo dele com habilidade os técnicos os coordenadores com habilidade tentar juntar isso de uma forma orgânica para ver em cada região como é que atendia cada governador e quando também o governador daqui entre outras coisas propôs a F118 o fez por um impulso de demanda e não por uma visão também racional porque não tinha pedes nenhum ainda executado então é só para a gente entender esse processo a gente quer exatamente reverter isso isto é o Estado tem que ter um planejamento de Estado e não somente um planejamento de governo o que a gente viu até aqui é que todos os PPAs com raríssimas exceções são planejamento de governo e não de Estado a gente quer trocar isso exatamente para não acontecer o que a senhora acabou de forma tão precisa colocar quando nasce Itaguaí nasce que tudo iria ali acontecer mas como não há planejamento de Estado ao longo do tempo acontece parte as concessões dividiram o Estado do Rio de Janeiro em duas concessionárias ferroviárias a MRS e a FCA fora disso não tem nada fora disso não tem nada ninguém nem o Brasil nem o Estado do Rio de Janeiro investe um real em ferrovia não investe tudo que é investido é pela iniciativa privada em cima de concessões das vias permanentes que existiam algumas dessas concessões não foram operadas as vias se deterioraram e as faixas de domínio foram ocupadas etc e também tem até prefeitos que ocuparam a faixa de domínio com outros empreendimentos expansão da cidade etc o que a gente aqui deseja é que esse procedimento seja revertido dito isso é que tem uma pessoa escrita na sua frente Mauro eu já vi seu bracinho esquerdo primeiro se escreveu mas antes da inscrição eu queria perguntar se o nosso representante do governo da central quer fazer uso da palavra muito obrigado primeiro agora o senhor Luiz Paulo é o outro Luiz Paulo que ele escreveu primeiro depois é o Mauro Osório é esse não essa é uma versão muito melhor que a minha esse tem cabelo e tem S é um pouco diferente mas está tudo bem é um prazer enorme estar aqui meu nome é Luiz Paulo Ferraz sou secretário executivo da associação Mico Leão Dourado nós somos sediados em Silva Jardim no interior do estado e uma organização que trabalha não só com foco na espécie mas um trabalho de planejamento ambiental eu sou geógrafo e esse assunto é muito importante para nós e de cara já comunico assim para nós a ferrovia ela é importante e necessária haja vista o nosso convívio diário com a rodovia com tráfego pesado tráfego pesado de caminhões e equipamentos que naturalmente deveriam estar circulando por uma ferrovia por diversas razões econômicas de segurança ambiental e tudo mais mas eu senti um pouco de falta hoje eu sei que não era o objetivo mas embora tenha esclarecido muito sobre o projeto senti um pouquinho de falta deste componente ambiental mas queria comunicar enfim nós temos esse trecho em Silva Jardim atravessando uma região fundamental para o estado que é a bacia hidrográfica do rio São João importante fonte de abastecimento hídrico de toda a região dos lagos e também é uma área riquíssima em termos de biodiversidade o mico leão dourado se transformou em um símbolo da conservação da natureza do Brasil reconhecido internacionalmente e é o único lugar do planeta onde ocorre essa espécie portanto ali a gente atravessa três unidades de conservação uma APA que certamente vai ser afetada pela rodovia mas é um instrumento legal um pouco mais flexível porém temos duas reservas biológicas Poço das Antas que é a primeira reserva biológica do país criada em 74 e Reserva Biológica União ambas incluíam dentro do seu perímetro o traçado da antiga Estrada de Ferro 106 na reserva de Poço das Antas são 9,5 km reserva União são 7,5 km então eu de início gostaria até de entender se há uma discussão de traçado se é possível fazermos a discussão sobre este pequenino trecho para excluir o traçado da ferrovia das reservas biológicas que são áreas especialíssimas para a conservação da biodiversidade então nós gostaríamos muito de poder participar dessa discussão eu acho muito importante que a Assembleia Legislativa capitaneie essa discussão também eu queria entender também dois pontos um é com relação quando o deputado perguntou sobre quem está fazendo a coordenação do projeto o Ministério do Transporte mas também foi citada a Vale eu queria entender se é um projeto do governo federal ou se é um projeto misto para a gente ainda não estar claro e queria entender como é que está o processo de licenciamento ambiental tanto no Estado quanto nos órgãos ambientais federais porque parece ser uma exigência e deixar já um convite a todos os presentes para fazer uma visita a gente discutir junto estamos longe de ser uma organização daquelas radicais que vai brigar brigar no sentido mais radical do termo mas é muito importante essa discussão estamos atravessando uma joia da biodiversidade mundial que é a área de ocupação do território do Mico Leão Dourado e queremos muito poder colaborar porque repito é muito importante a ferrovia não só pelas rações econômicas que foram aqui colocadas mas para o desenvolvimento ambiental e social de toda uma região e só mais uma questãozinha para finalizar quando o senhor fala das áreas urbanas a ferrovia também atravessa o centro de Casimiro de Abreu onde eu resido a área central da cidade eu queria saber se há também um estudo para esta área muitíssimo obrigado e já deixo aqui o convite a todos para uma visita meu xará olha só algumas questões eu vou lhe responder esta é a nossa segunda reunião nós não estamos discutindo traçado até porque isso aqui é uma equipe multidisciplinar ninguém é especialista de traçado se eu não estou falando rampa mínima de meio por cento eu não estou falando de double containers nada disso a gente está discutindo os conceitos até discutir traçado ainda vai custar bastante então não estamos discutindo traçado ninguém aqui tem esse nível de detalhamento bom isso é a primeira questão a segunda se o senhor visse a apresentação do PAC eu fiquei lá quatro horas assistindo o PAC todinho o que mais se falou foi proteção do ambiente mas no Rio de Janeiro aqueles volumes expressivos de recursos é tudo de petróleo então falar a palavra sustentabilidade meio ambiente é fácil dizer eu quero ver mais ações e o fato aqui da gente estar discutindo ferrovia a gente está simplesmente dizendo assim o caminho do desenvolvimento é a integração ferrovia a portos e não por rodovia então a gente está falando de proteção ao meio ambiente se a gente está precisar está dizendo isso no meu entendimento fica fica bastante claro porque não adianta a gente achar que a gente vai crescer desenvolver respeitar o meio ambiente com carga em cima do lombo de caminhão bom então eram as respostas que eu podia lidar de forma imediata e o senhor é muito bem-vindo para estar aqui em todas as reuniões que fará discutir aqui se vai passar dentro de Casimiro ou vai contornar Casimiro porque o sonho de toda a cidade desde a época rodoviária é o contorno urbano aí sabe o que que acontecia na hora que você fazia o contorno como fizemos em Bom Jardim eu sou não não vou sair aqui de dentro da cidade não Bom Jardim eu sou antigo eu sou a minha origem é rodoviária a gente construiu o contorno de Bom Jardim fica todo mundo triste porque a cidade perde renda contorno aqui de Santa Cruz quantas vezes a gente discutiu tira o fluxo de dentro de Santa Cruz bairro o centro de Santa Cruz definhava hoje em dia nem tanto porque já houve uma expansão muito grande então até a discussão urbana ou cortar o perímetro urbano é uma discussão que tem que ser bastante ponderada só para a gente dar os os esclarecimentos gerais passar agora para o nosso Mauro Osório microfone para ele agora não deixa a gente avançar um pouquinho mais eu lhe chamo Bento então está bem Bento fala isso leva em consideração aqui está a reserva aqui de Poço das Antas onde passava a ferrovia o projeto está por aqui fazendo a volta a mesma coisa que está na União passava por aqui está o projeto por lá então leva em consideração a sua colocação bom Mauro Osório por favor o que? perfeitamente valente lugar pernente por favor bom bom dia valente é o nosso secretário de transporte de Japeri isso e eu queria aproveitar para trabalhar ainda no nível conceitual o seguinte bom eu fui o cara que fez o plano nacional de logística e transporte em PNLT o famoso PNLT que era 2007 e 2023 primeiro grande plano nacional e eu concordo integralmente com o que você falou quer dizer essa necessidade de planos nacionais e depois planos regionais do mesmo jeito que a gente está propondo a solução de um consórcio público para gestão da supervia eu precisaria de tempo para desenvolver um pouco mas por que eu acho que essa é a única alternativa eu queria propor também que se colocasse como reflexão o seguinte a FCA não vai pedir não vai querer fazer esse negócio deixa eu dar só aqui um esclarecimento na última reunião foi dito aqui por diversos interlocutores que está se construindo uma audiência pública sobre as concessões da FCA para ser decidida ainda esse mês para ser essa audiência pública em algum momento e foi dito aqui com muita convicção por muitos interlocutores que a FCA ia abrir mão da concessão para a gente acessar uma parte da outorgue de sete eu só queria dizer que dias depois eu recebi representantes da FCA para me dizer absolutamente o contrário que eles possivelmente vão manter a concessão eu estou só dizendo porque há um contraditório sobre isso isso bom enfim se de fato a FCA na verdade na verdade a velha resolver segurar descascar esse abacaxi para eles abacaxi para eles está mais ou menos equacionado eu acho que a solução é um consórcio público em que entre a união o governo do estado o governo do estado do Rio de Janeiro por enquanto não estamos tratando do trecho do Espírito Santo e os municípios consórcio público União Estado e os municípios que inclusive pode se pegar desde Itaguaí e até lá embaixo né e qual é e qual a importância de se trabalhar com o consórcio público é porque primeiro que os interesses dos municípios vão vão vamos dizer assim motivar a atuação das prefeituras no encaminhamento desse assunto segundo vai ficar mais fácil para o governo federal através de seja do PAC ou de linhas de programas do Ministério das Cidades de viabilizar recursos para a parte de infraestrutura que é vamos dizer assim por tudo que já foi dito de o quão pouco vai se poder aproveitar do que já existe a não ser a faixa de domínio obviamente então mas vai ser uma coisa necessária esse investimento na infraestrutura e possivelmente depois sinalização operação essa coisa toda o consórcio público depois pode contratar uma empresa a FCA não quer contrata uma faz uma licitação e contrata uma empresa para operar não só a parte de transporte de cargas mas também de passageiros porque quando a gente estava lá no Ministério do Transporte em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a gente fez um já tinham sido feitos estudos no BMDS e a gente avançou essa coisa do trem regional de passageiros de exatamente aproveitar situações como essa para retomar o transporte regional de passageiros então eu não vejo outra forma a União vai assumir isso daí? não vai assumir o governo do Estado vai assumir? eu já posso dizer não vai não vai a FCA vai assumir? tá bom alguns podem estar dizendo que vai mas não vai então a Rumo vai assumir? poderia poderia pedir baseado na nova lei que permite pedir autorização para fazer como foi dada agora autorização para a ligação Rio-São Paulo com o trem de alta velocidade para a TAV Brasil então a Rumo poderia a Rumo a Rumo tem o rumo gravitacional agora o consórcio público é que eu acho que é a grande a grande saída entendeu? porque viabiliza aí é diferente a União entrar com o recurso ali para a infraestrutura ela não vai assumir não vai voltar a Rede Ferroviária Federal para a tristeza de alguns mas não vai não vai voltar a Rede Ferroviária Federal mas ela pode entrar ou avalizando o financiamento ou mesmo colocando o recurso a fundo perdido com base nos programas do Ministério das Cidades e do Ministério do Transporte então essa é a minha sugestão muito obrigado obrigado eu já conheço o Valente e a gente vai ter oportunidade de aprofundar essas discussões mais adiante mas eu sou absolutamente solidário com a proposta do consórcio público porque município estado e a União cada um individualmente não tem bala na agulha para fazer ferrovia operar etc etc todo mundo junto se torna mais forte cada um entrando com a sua cota a parte de fazer uma assunção e depois contratar as operações dos trechos é uma possibilidade até porque se a União não entrar o sistema sob o ponto de vista operacional de juntar carga com passageiro e turismo não vai adiante não vai adiante quando eu estou aqui louvando os investimentos privados falando grão e minério a gente discutiu isso na primeira reunião a gente está pensando exatamente que esses investimentos que a exportação em grandes tonelagens possa viabilizar que esses trilhos também possam gerar passageiros e por via de consequência turismo obrigado valente Mauro Osório por favor boa tarde já parabenizar o deputado Luiz Paulo a iniciativa sexta-feira a gente com essa casa cheia parabenizar também da enfim da dedicação dele com relação a questão de planejamento a questão da matriz de sumo produto que só saiu por conta da militância do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha fico feliz que a matriz esteja sendo usada aliás chegou um ofício agora a CPR pedindo para ficar disponibilizado para ficar no site da CPR todas as planilhas da matriz de sumo produto recebemos hoje esse ofício a CPR que maravilha parece que ela vai voltar para a sua atribuição inicial na verdade foi uma sugestão do nosso Henrique que não está mais na assessoria fiscal para o Pedro que é um técnico lá da da fundação CPR e chegou o ofício e nós vamos estar encaminhando a matriz de sumo produto e vai estar disponibilizado no site da fundação CPR para parabenizar o trabalho da equipe de planejamento e mas lembrar que a equipe de planejamento e a secretaria de planejamento planeja é preciso que haja a execução e nós sabemos da fragilidade hoje do governo do estado não só do ponto de vista estrutural mas até também financeiro e aí também teve a CPI que o deputado Gris Paulo também liderou que é da dívida pública que a gente precisa rediscutir isso inclusive junto com com a reforma tributária para dar viabilidade fiscal ao estado e reestruturar a máquina pública porque com a atual fragilidade da máquina pública deputado Lucinho conheço a sua luta pela zona suburbana pela zona oeste pela baixada não vai ser usado adequadamente o terminal de contêiner de Itaguaí que é o mais importante porque terminal de minério a passagem como provavelmente o assunto também vai ficar subutilizado ou seja nós precisamos estruturar a máquina pública do estado do Rio de Janeiro sem isso nada de relevante infelizmente vai acontecer e renegociar a dívida nós estamos aqui eu sempre falo o nosso Dupá é o funcionário mais jovem da Codin tem 66 anos de idade então com essa estrutura pública com toda a sua experiência nós precisamos ter jovens para passar a experiência de funcionários de carreira e aí eu acho que é só uma sugestão depois acho que a gente tem que discutir essas coisas dos dados que eu estou aqui com os dados feitos pela assessoria fiscal aqui no norte do estado nós temos a relação a emprego privado população muito ruim sudeste é 22% aí Carpebus é 4,3 mesmo Campos é 13 sudeste 22 Cardoso Mogueira 7 Conceição de Macabô 8 Quissama 5 São Fidel 7 São Fidel 7 e Macaé é 40% ou seja é o município no estado do janeiro que tem melhor relação emprego privado de população com salário médio extremamente elevado então acho que vale a pena a gente estar fazendo a discussão seria bom se a comissão de economia fizesse o Correcon também está usando esses dados desse belo trabalho desse enorme esforço de mais de mil páginas que vocês fizeram para a gente estar olhando isso discutindo e desdobrando e a preocupação acho que da deputada ou sim procede nós somos um estado litorâneo nós temos vários portos nós temos o Açú eu já fui lá visitar várias vezes sou um defensor do Açú São João da Barra é um município que a população mais cresce desde a fundação é do Açú campos tem crescido porque muita gente trabalha dos 7 mil a grande maioria quer dizer mora em campos a população de campos no censo não caiu aumentou eu acho que até pode ter a ver já com o Açú mas o fato que a gente precisa de um planejamento portuário qual o papel do Porto do Rio tão defendido pelo amigo meu amigo Valente mas que está gargalado pela cidade qual o papel do terminal de contê-lo de Itaguaí que pode ser uma âncora para a industrialização da periferia metropolitana desde que se tenha infraestrutura desde que não tenha milícia impedido que investimento privado cheia desde que tenha um plano como vocês já fizeram e que esse plano seja de fato executado mas a gente precisa saber qual é o papel do Açú qual é o papel do Porto do Rio qual é o papel do terminal de contê-lo de Itaguaí qual é o papel do porto de Maricá que agora parece que foi liberado nós estamos no estado de Torrani precisa ter isso por último eu não conheço bem a questão logística mas eu acho que o Delmo deputado ele disse na última reunião que existe um porto novo no Espírito Santo e que talvez essa ferrovia que a gente tem chamado de puxadinho que vai atender pouco ao estado do Rio de Janeiro talvez ela não tenha mais o mesmo interesse porque está sendo feito um novo porto lá no Espírito Santo e que supriria isso então eu queria saber um pouco isso e o PAC a gente precisa brigar para ter recurso o governo do estado também esteja estruturado para dar suas contrapartidas e alertar que desse número do PAC a grande maioria ali do meu ponto de vista é do ponto de vista do desenvolvimento do estado é fake porque a gente fez uma outra nota técnica que é do petróleo e gás a Lígia participou em que a gente mostra que 75% dos funcionários da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro então isso é uma riqueza que vaza eu estava lá inclusive no teatro municipal a informação que eu tive de duas pessoas da direção da Petrobras é que nenhuma nenhuma plataforma vai ser feita no estado do Rio de Janeiro então a gente precisa brigar que haja o PAC no estado do Rio de Janeiro que não fique só na zona sul ou só na cidade do Rio que seja para toda a região metropolitana para todo o estado e lembrar do por aqui a região mais que tem mais gente miserável no estado de janeiro é a periferia metropolitana então a gente precisa também interiorizar mas eu acho que a maior prioridade de todas é a periferia metropolitana obrigado deputado eu que agradeço a sua participação e também dando alguma resposta o PAC na cidade do Rio de Janeiro apesar de eu ter críticas contundentes ao PAC ele não atende a zona sul ele está atendendo a zona oeste até porque a primeira audiência pública do PAC foi na zona oeste e eu estava presente lá na nossa querida Campo Grande de 15 em 15 minutos trocando o zap com a deputada Lucinha que estava internada no hospital mesmo assim eu ficava perturbando nada bom mas a crítica que eu tenho é que o PAC é um conjunto de demandas e não tem uma visão de planejamento e quando atende a zona oeste precisa atender de fato é só no sistema viário só no sistema viário o que por óbvio não tem nada a ver com o tema que a gente está levantando aqui do sistema do sistema ferroviário mas o Mauro vai ser apesar de ter diversas comissões evidente quando formalmente a secretaria de planejamento concluir e encaminhar o plano estratégico a gente vai fazer uma discussão aqui na frente eu anseio por isso do plano estratégico mas com a ótica na logística de carga que eu não posso também aqui na frente querer discutir o mundo porque tem aqui só de comissão permanente tem 36 mas eu queria só realçar a seguinte questão e olhando bem ali para o nosso auditor fiscal eu na segunda feira nosso auditor fiscal porque ele é assessor do deputado Jari eu troco muito essa figurinha com ele na segunda feira a comissão de tributação fez uma reunião lá na OAB de Nova Iguaçu sobre a reforma tributária e eu fui o palestrante e produzir uma tabelinha sobre ISS e ICMS das principais cidades do nosso estado e botava Nova Iguaçu nossa potente Nova Iguaçu perto de Macaé Sacuarema Maricá Duque de Caxias os volumes orçamentários chegam a ser pífios e por quê? porque a Petrobras pega o valor agregado e partilha para os municípios que são produtores ou tem que refinaria etc além de ganhar ROE de PE bota o ICMS na cara da lua aí é difícil os outros municípios competirem para mim lá eu falei eu mostrei isso vai sair claro como água mas eu queria também dizer que na última nota técnica do do IPEA agora de agosto sobre quem ganha quem perde no nosso país nos 40 municípios que mais ganham do seu ponto de vista de destino com simulações de crescimento de PIB de 1,5% ao ano ou 2,5% em nove municípios dos nove apenas primeiro que são os municípios com mais de 80 mil habitantes e apenas um não é da região metropolitana que é São Pedro da aldeia os estudos são do IPEA é claro que a capital não ganha porque a capital do Rio de Janeiro ela fatura por ano 7 bilhões de ISS e não chega a 3 de CMS com a reforma tributária não tem jeito da cidade do Rio de Janeiro não perder de São Paulo não perder não tem jeito porque alguém tem que perder para outros ganharem mas São Gonçalo Magé Nove Iguaçu Caxias está tudo na relação dos nove que vão mais crescer somente no estudo do IPEA pelo deslocamento da origem para o destino associado a uma possibilidade de o PIB crescer entre 1,5 a 2,5% ao ano então eu estou também trazendo esse dado porque como é importante a questão do planejamento também se associar com a reforma tributária porque uma das coisas que eu mais me reuni e critico o regime de recuperação fiscal o triunvirato que manda do regime agora só tem lá o Paulo Roberto porque o triunvirato inicial dois já mudaram porque eu sempre disse eu nunca vi um regime de recuperação fiscal que que tenha duas vertentes que não leva a nada achar que a receita virar do nada você quer diminuir a despesa e achar que a receita vai crescer sem um planejamento como é que a receita vai você pode combater a sua negação você pode fazer o diabo mas deve terminar do momento para e outra como é que a gente sai deste buraco se a gente está pagando de juros mais de quatro cinco vezes o crescimento do nosso PIB que nos últimos dez anos foi negativo mas não sai desse buraco nunca primeira exigência do regime devia se apresentar um plano estratégico de como é que esse estado vai crescer e não uma mera projeção das receitas com hipóteses que não estão reverendadas num plano se você pegar os estudos da fazenda que foram muito bem feitos eu concordo mas eles de crescimento das nossas receitas para nove anos que agora ficaram por terra porque as leis complementares 192 e 194 acabaram com esse planejamento foram simulações que a fazenda fez mas que não estava assentada num plano estratégico então é só é só precisa ser essa lógica que o plano estratégico vai dar diretriz absolutamente a tudo caso evidentemente ele seja cumprido porque tudo nesse Brasil tudo nesse Brasil e o Rio de Janeiro em especial a gente quando acha que tudo melhorou leva uma topada na esquina bom mas olha só eu estou imaginando e estou propondo a vocês eu fiquei olhando a agenda a única possibilidade eu estou tentando fazer uma reunião a cada 15 dias pegar a data de 29 do 11 29 do 11 não desculpe 29 do 9 29 de setembro que seria a última reunião antes de ter o PPA aqui etc etc e nessa reunião eu tentar ainda não convidei tentar convidar a MRS e a FCA para exporem sobre suas concepções porque a seguinte seria a gente conversar sobre o plano estratégico e sobre o PPA porque aí já vai ser em outubro já vai estar obrigatoriamente o PPA eu tenho certeza que vai estar na casa que é obrigado pela construção mas o plano estratégico é uma hipótese então se os senhores concordam com esse tipo de agenda estou falando que eu vou tentar porque eu tenho que saber com a MRS se pode a gente aqui convida aqui a gente não traz sob vara porque isso aqui não é CPI mas em geral as pessoas convidadas vêm de de bom de bom ao vitre agora Mauro eu te queria dizer uma coisa eu sou um dos mais duros críticos à política do Estado em relação ao funcionalismo público na medida que não faz concurso público deteriora cada vez a máquina e na maioria das audiências públicas que eu faço e principalmente que presido eu costumo perguntar se o expositor é funcionário público e muitas vezes quando não tem expositor só vem para prestar esclarecimentos acho que eles que a gente interroga em CPI ou em comissão permanente é uma tragédia que a maioria não sabe dizer assim eu não estou a par disso não eu cheguei agora e vou embora amanhã não sei responder ainda não estou a par da situação enfim e eu tive recentemente na secretaria de planejamento com um grupo do plano estratégico eu não sei nem se você estava mas o da Codinho não estava não porque eu já o conhecia e o senhor também não eram outras pessoas só tinha mesmo a Luciana eu fiquei muito bem impressionado com sinceridade eu sou crítico quando eu acho que as pessoas são incompetentes eu não vou dizer que são incompetentes mas já isso é uma decepção porque a gente não vai em uma instituição conversar e não extrai nada então eu estou assim bastante otimista além do mais todo o material que chega aqui eu faço questão de encaminhar para para ser plague exatamente porque eles que tem que processar todos os dados então em relação ao plano estratégico eu estou otimista porque o nosso sonho é sair da fase do fazejamento que não dá em nada para depois fazer a função de um planejamento então pelo menos a gente tem que buscar nos nossos mandatos algum nível de otimismo para continuar resistir viu Bento senão a gente não resiste não pode ser só notícia notícia ruim então eu agradeço a participação de todos então por hora coloque na agenda das senhoras e senhores dia 29 do 9 às 11 horas Oxará quero tua presença aqui muito obrigado Música 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 Amém.